Estamos ao vivo! Olá, boa noite a todos os amantes da aviação, àqueles que são entusiastas e àqueles que, de alguma forma, vivem a aviação de forma aerodesportiva, como profissionais da aviação, tanto em terra como no ar. Aos aviadores, aviadoras, é meu boa noite. Meu nome é Bertolucci e eu sou um voluntário do Teacher for Free e estamos aqui para inaugurar essa série, que é uma série que foi gerada dentro do Teacher for Free, numa conversa que nós tivemos e que busca, no final, gerar um tipo de documento, alguma coisa que nós estávamos sentindo bastante dificuldade. Nós atuamos num trabalho de pesquisa, pesquisa dentro de programas de universidades sobre a aviação, sobre o desenvolvimento da aviação, o aspecto tecnológico da aviação, a formação, as outras disciplinas todas que hoje fazem parte da aviação, que hoje você não fala mais aviação e somente pilotar. Hoje a aviação é um contexto muito amplo e multidisciplinar. Nós, quando fizemos isso, nós fizemos porque nós estávamos encontrando dificuldade de localizar fontes para as pesquisas, para as consultas, fontes primárias. Então, nós pensamos em fazer alguma coisa que é exatamente isso que nós estamos querendo apresentar, que é o History for Teacher for Free. Não vai contar a história da aviação, nós vamos contar fatos, nós vamos trazer fatos que fazem relação com a aviação, fatos que são importantes para a aviação, fatos que vão gerar texto e contexto para futuras gerações que queiram buscar alguma coisa dentro da aviação. Nós saímos da aviação arrojada dos pioneiros e viemos para uma aviação cheia de tecnologia, onde impera, onde o elemento mais importante não é nem o transporte, nem a aviação em si, mas a segurança que essa aviação pode nos dar. E assim, por isso e por esse motivo, foi escolhido como o primeiro trabalho a ser apresentado pelo History Teacher for Free, um aspecto de safety, um aspecto de segurança. E nós trouxemos aqui algumas pessoas que são importantes porque participaram, como é o propósito do nosso trabalho, ao vivo. são fontes primárias, primaríssimas, não tem outra fonte mais forte do que essas. Entendeu? E trouxeram isso aqui, como isso funcionou no Brasil. Então, eu quero apresentar inicialmente as damas e eu quero apresentar pela ordem aqui que me foi dada a doutora Selma Ribeiro, que é graduada em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. tem licenciatura em psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrada em educação também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em engenharia de produção também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, é diretora do Instituto Nacional de Desenvolvimento Espacial Aeronáutico, IDEA, docente da Universidade Estácio de Sá, então deve ter vários alunos da doutora aí assistindo no curso de ciências aeronáuticas, membro da diretoria da Associação Brasileira de Psicologia da Aviação, ABRAPAV, que é muito importante, elemento credenciado no aspecto de fator humano, aspecto psicológico, prevenção e investigação de acidentes aeronáuticos pelo CENIPA, experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia aplicada à segurança de voo e aviação, atuando principalmente nos seguintes temas, segurança de voo, aviação, psicologia na aviação, tráfego aéreo e organização do trabalho no meio ambiente. E ergonomista, isso é importante, certificada pela Associação Brasileira de Ergonomia. O seu... Boa noite, doutora Selma. Mas eu estou me ajustando. Eu queria agradecer muito essa oportunidade de a gente poder passar para todo mundo aí, os novos, aqueles que não conheceram, até mesmo aqueles que conheceram a nossa experiência. Queria agradecer muito ao Ronald van der Poot essa oportunidade de estar aqui presente, de falar sobre essa experiência que foi, para a gente, pelo menos para mim, foi muito boa, foi um aprendizado fantástico. Eu espero que esse episódio, sendo o primeiro, seja o primeiro de muitos. Dar os parabéns a vocês pela iniciativa, não só do History for Free, mas também do Teaching for Free, que eu acho que isso aí, trazer essa experiência para essa garotada que está começando agora é muito importante. Muito obrigada pelo convite e espero poder atender ao padrão de qualidade desse trabalho. Está bom? Obrigada. Obrigado, doutora. Eu queria apresentar aos senhores também a doutora Rosana Dori Bauer, também graduada em Psicologia, pós-doutorada em Filosofia da Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, doutora em Psicologia Clínica e mestre em Psicologia Social pela PUC São Paulo, a nossa PUC. Especializada no tema luto. É maravilhoso. Separações e perdas é elemento credenciado também, fator humano pelo CENIPA, negociador em situações de apoderamento ilícito de aeronaves pela Polícia Federal e Polícia Militar. Coordena grupos de trabalho em luto, prevenção e pós-venção por suicídio e redução dos riscos de violência urbana no Distrito Federal e Goiás. Além disso, é membro da Comissão Especial de Emergência e Desastres do CRT do Distrito Federal, onde oferece orientação e supervisão a psicólogos voluntários no atendimento de emergência por Covid-19. É voluntária no atendimento de médicos intensivistas que cuidam de paciente grave em covidários e voluntária no Exército Brasileiro. atuou na recuperação de três acidentes aéreos brasileiros, na recuperação de famílias devido tragédia com o caso da Boate Kiss, famoso, né? E o caso também de Brumadinho, é docente da Faculdade de Anhanguera, onde coordena o estágio do curso de psicologia. Doutora Rosana, faça o favor de nos cumprimentar. Boa noite a todos, aqueles que estão conduzindo o evento. meu, muito obrigada pelo convite. Aqueles que estão assistindo, uma alegria imensa e uma honra poder contar para vocês um pouco da história. Em especial, eu quero fazer um destaque aqui ao Ronald Van Der Poot, que foi o meu líder por muitos anos, que por causa dos sonhos que ele teve e que ele sempre incluiu todas as pessoas nos sonhos dele, nós hoje estamos aqui reunidos para falar de algo que foi, assim, de extrema importância para a segurança aérea, principalmente numa época de crise onde a aviação sofria um momento de bastante cuidado e delicadeza. Então, eu quero agradecer imensamente a amizade de todos vocês, mas, acima de tudo, esse vínculo fraterno que se formou com o meu líder, com o meu chefe, o Van Der Poot, com o meu comandante, que é meu eterno capitão. Obrigado, obrigado. Agora, eu vou apresentar também os nossos... aqueles que viveram a história também da segurança de voo aqui no Brasil, do Loza, e eu quero que... só que eu, a pedido, eu quero que o comandante Célio Eugênio abra o seu microfone e se apresente, por favor, comandante Célio Eugênio de Abreu Júnior. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade também. Obrigado ao Van Der Poot, o Ivan, tenho a oportunidade de rever os amigos aí, Ivan Carvalho, o Rafael Santos e as doutoras. E o Bertolucci, eu estou tendo o prazer de conhecer nesse momento. É uma satisfação também todos que estão envolvidos. A doutora Selma também, que temos uma história de trabalho também na aviação brasileira. Eu quero dizer que nós estamos olhando pelo retrovisor nesse momento, para ver a história, a história de um momento da aviação, mas isso é para nos levar a olhar o futuro. Eu acho que nós temos a obrigação de passar a nossa experiência, a nossa vivência em aviação, para que os nossos substitutos sejam cada vez melhores e elevem o nível aceitável de desempenho da aviação comercial brasileira. E elevem a aviação de uma maneira geral. Obrigado pela oportunidade e vamos ver se conseguimos atingir nosso objetivo de transmitir aquilo que vivemos no passado. Obrigado. Obrigado, comandante Célio. da mesma forma, eu queria que o comandante Ivan Carvalho se apresentasse agora. Só abrir o... Pessoal, boa noite. Boa noite aos colegas que estamos acompanhando no canal e agora com uma nova vertente, o History também. É um prazer rever todos que tiveram participação nesse trabalho que foi pioneiro no Brasil e eu acho que é um orgulho a gente estar aqui, como o Célio falou, olhando um pouquinho para trás, mas com a visão de futuro. É um prazer, mais uma vez, compartilhar a tela aí com vocês. Obrigado, comandante Ivan. E agora eu quero chamar aqui o meu irmão, querido amigo, comandante Rafael Santos. Boa noite, mestre Bertô. Boa noite a todos os convidados que passaram pela minha vida de uma forma ou de outra e com certeza marcaram a minha trajetória. Não é profissional, é pessoal mesmo. A gente conviveu com algumas pessoas que estão aqui por muito tempo na minha cidade na Navarra e com a Selma fizemos um trabalho bastante longo juntos. Então, são pessoas que deixaram muita, muita coisa boa. A ideia do Tietchan, Bertô, grande, mestre Bertô, foi que a gente mostrasse a história por quem fez a história. A ideia principal é essa, a gente eternizar vocês são pioneiros de alguma área e deixar isso registrado para quem enxergar depois, quem buscar depois como foi feito aquele momento. O Tietchan tem o compromisso de preservar o nosso passado, sério. Um país sem passado não é um país com futuro. Então, a gente tem obrigação como grupo de fazer isso. É lógico que recebendo, né, mestre Bertô, regiamente recompensados como somos aqui no Tietchan, né? Recebendo aquela grana, mas vamos fazer com carinho. Então, bem-vindos ao Tietchan. Parabéns, mestre Bertô. Parabéns, Ronald, por capitanear o primeiro episódio aí dessa série nova. Tenho certeza que vai ser uma série muito rica, muito interessante. E, novamente, contem comigo sempre. Tamo junto. Obrigado, Rafael. E agora eu quero chamar também para a sua apresentação. E depois que o Roland se apresentar, eu vou voltar depois, eu vou fazer um comentário e voltar para o Roland, para que ele, daí por diante, comece a orientar os nossos trabalhos. Ok, Roland? Por favor. Caro Bertolucci, muito obrigado. É um prazer estar aqui hoje nesse episódio inaugurado History for Free, capitaneado aí por você. E vocês não fazem ideia da satisfação de estar aqui com esses meus amigos e profissionais com quem eu tive o prazer de viver essa história. Essa última semana, enquanto eu organizava esses pedaços desse quebra-cabeça, eu botava tudo em ordem, fotos, lembranças, e lia toda aquela história que a gente viveu junto, foi realmente recordar é viver. Eu passei uma semana maravilhosa e faltam-me palavras para expressar a alegria que eu tenho de ter tido a oportunidade de viver passando esses dois anos e meio, né? Nesse projeto tão bacana que foi endossado, o Loza foi endossado pela Eical em 1999 e foi uma coisa que nós nos eventos internacionais assistimos, tivemos o contato e resolvemos trazer isso para o Brasil. Então, vamos contar essa história. Então, cada um aqui tem uma participação muito grande. Ivan Carvalho, hoje eu estou com a camisa do Centro de Treinamento, em sua homenagem, que era gerente de Fly Standards and Training e teve uma participação importantíssima nesse processo e vai contar como. Célio Eugênio, outro grande amigo, aluno de faculdade junto comigo, de grandes aventuras, foi o representante do Sindicato Nacional dos Aeronautas na área de safety desse processo. A Selma Ribeiro, na época, no ICAF, Instituto de Ciências da Atividade Física, ligado ao projeto da ICAO de Fatores Humanos, foi a nossa representante também nesse processo e eu acho que é importante colocar aqui, acho que a palavra-chave do sucesso do Loza, do programa que a gente vai falar, que está ali atrás, o PROL, vamos explicar melhor, é essa colaboração que houve entre todo mundo, entre as pessoas, entre as entidades, foi isso que fez o programa ter o sucesso que teve. Rosana Dório, sem palavras, uma grande amiga do peito e você vai contar, Rosana, no dia que você falou ali no texto, que eu entrei no escritório e te chamei, tem uma missão para você, de onde isso tudo começou. E ela foi uma pessoa que pegou essa bandeira e saiu lá na frente uma guerreira e enfrentamos tudo o que foi necessário com um sorriso no rosto e com uma extrema braseira em efetuar aquilo. E Rafael Santos, como todo mundo sabe, como eu, a gente veio crescendo dentro do CRM, tivemos a oportunidade de conviver com Robert Helmrich, Deus o tenha em céus mais altos, quem, dentro do projeto desenvolvimento do Loza, dentro da Universidade do Texas, em Austin, com o patrocínio do FAA, criou o programa Loza, o que veio a ser chamado Programa Loza, com seu assessor James Klinett. Essas duas pessoas, nós tivemos chance de conviver pessoalmente lá no CRM com o Rafael e depois de um projeto Loza em diversos momentos. Então, essa história toda nós vamos contar aqui agora e muito obrigado por terem aceitado o convite, estarem aqui em pleno domingo dividindo esse momento com a gente. E a todos que estão nos assistindo aqui, eu tenho visto os nossos assíduos seguidores do canal, assim como muitas pessoas novas, alunos de vocês, Selma, Rosana, Célio, que estão vindo aqui nos prestigiar hoje ver essa história. Então, vamos em frente, Jack, está com você. Obrigado. Obrigado. O Ronald, comandante Ronald, comandante Célio, Ivan, Rafael, doutora Selma, Rosana, e a todos que nos acompanham. Eu quero aqui também enaltecer o trabalho dos nossos colegas do TG4Free, que elaboraram essa nossa apresentação, o nosso indicativo do History, o Saulo, o Cassiano, e a todos os outros que também nos ajudaram com ideias e sugestões. dentro da aviação, nós conhecemos a aviação como um, com o mais pesado que o ar, do começo do século XIX para cá, onde publicamente várias pessoas fizeram suas apresentações, eram intérpidos, eram pessoas que, arrojadas, e foram os primeiros, na realidade, os primeiros aviadores, e pagaram alguns, pagaram caro pelo custo de fazer isso sem os devidos conhecimentos, sem as devidas cautelas. Quando a aviação se tornou alguma coisa mais importante, se tornou alguma coisa mais relevante dentro do mundo, dentro da sociedade, a segurança de voo passou a ser um elemento que norteia tudo. Tão importante a segurança de voo que eu acredito que ela deve iniciar antes do camarada entrar, antes dele iniciar qualquer atividade dentro da aviação. E os senhores foram aqueles que aqui no Brasil elaboraram e começaram a trazer isso. Então, eu queria começar perguntando para o comandante Ronald, comandante Ronald, exatamente o que vem a ser essa loza? Ok, Jack, uma boa pegada para a gente dar partida no episódio. Então, como eu falei rapidamente, é importante para quem está hoje participando desse episódio salientar que nós temos a série Safety for Free às quartas-feiras dentro do canal Teaching for Free e no episódio anterior nós fizemos um programa sobre o loza em que nós explicamos detalhadamente o que é o programa loza, de onde ele veio, as características de analisar ameaças, erros, estados indevejáveis. Então, para quem quiser ter um conhecimento mais profundo do que o loza, como é que funciona, eu recomendo assistir esse episódio lá no canal Teaching for Free, basta entrar lá e olhar na data anterior. Hoje nós vamos contar a história de como nós trouxemos o loza para cá, para cá, perdão, lá para o Brasil em 2004. Então, vamos por aí. O loza, rapidamente, Line Operational Safety Audit, como foi comentado, desenvolvido na Universidade do Texas. Cassiano, você pode botar o primeiro slide só para eu fazer um comentário aqui? Então, o loza foi desenvolvido na Universidade do Texas. Esse primeiro slide, eu queria prestar aqui a homenagem, esse belo design que o Cassiano Freitas e o Saulo Alves, nossos voluntários, desenvolveram. Slide 2, por favor, Cassiano. e teve a participação da Universidade do Texas, das empresas Continental Airlines, US Airways, Airlines Pilots Association, a US Alpa, que viram o loza após o endosso da ICAO como uma ferramenta primária para analisar essa questão de ameaças, erros, estados indesejáveis e criar contramedidas para gerenciar o erro humano dentro da aviação comercial. Então, foi esse o intuito do programa Loza. A partir do momento que o programa foi desenvolvido e implementado em diversas empresas, acabou o patrocínio do UFA para a Universidade do Texas e quem desenvolveu esse programa criou uma empresa chamada Loza Collaborative. Na época, o Robert Heimerich estava junto lá nessa empresa, hoje ele já partiu para voos maiores, nos deixou alguns anos atrás e o assessor dele, hoje é o doutor James Klinett, é o presidente dessa empresa que faz a consultoria para aplicar esse programa em diversas empresas pelo mundo inteiro e também foi um personagem que participou nesse processo junto com a gente. Outra pessoa muito importante na época nesse processo foi o comandante Daniel Maurino, da Argentina, que era o diretor de Safety e Fatores Humanos da ICAL e que participou ativamente desenvolvendo um manual da ICAL que foi o documento 9803 que é a base para todo o nosso trabalho. E o Daniel ficou tão feliz com o resultado que a gente conseguiu atingir ao pegar essa receita de bolo e fazer o programa internamente que esse foi o grande diferencial. Na época, eu era gerente geral da Segurança de Voo da Vale, do GIPAR, e vimos esse programa no exterior e resolvemos trazer isso para dentro do Brasil. E o Daniel ficou muito feliz que a gente fez isso internamente sem contratar ninguém para fazer uma consultoria e nós vamos explicar um pouco mais da frente pela qualidade dos dados que a gente obteve durante o treinamento ainda, nem no programa em si, ele abriu essa oportunidade e fez um artigo muito bonito no jornal da ICAL de novembro, a edição número 1 de 2006, que é a base que está servindo de guia para esse trabalho. Próximo slide, Cassiano. Esse é o artigo da época, que a Vale juntou a lista de operadores que estão fazendo o programa LOSA, aí a foto da nossa equipe de observadores. Próximo, Cassiano. E esse é o documento 9803, é um documento público da ICAL, lançado em 2002. Esse documento é a Bíblia do LOSA, ou seja, como fazer, como identificar, certificar e registrar todas as observações de uma maneira padronizada, porque existe um database mundial que é interessante que as empresas que passam por um programa de observação LOSA, elas podem se comparar a empresas de outro mundo e ver como elas estão em termos de segurança, estão bem, quais são as características, até as características culturais de cada empresa. Então, esse é um aspecto muito interessante do programa. E ele é um dos programas na época que começou a gerar essa ação proativa dentro da segurança de voo, porque até então a gente tinha relatórios de segurança de voo, relatórios de perigo, tinha a leitura do Fly Data Recorder, em que tudo era feito de uma maneira reativa. A partir da hora que você tem os dados de uma observação LOSA, você consegue olhar como a empresa aérea está operando em termos de gerenciamento de ameaças e erros e estados indesejáveis sob a ótica de fatores humanos e projetar isso para frente com essas medidas de gerenciamento estratégico desses erros e conseguir proativamente atuar na segurança de voo, elevando o padrão de qualidade da empresa. Próximo slide, Cassiano. E aí, então, nós começamos a lançar essa ideia e Rosana, depois pode até me lembrar como é que foi isso, um belo dia eu entrei lá no escritório do GIPA e falei, Rosana, tenho uma missão para você e aí nasceu o PROL, Programa de Observações em Linha, que foi uma sacada que a gente deu, é um programa em prol da segurança de voo, então, nasceu dentro do escritório de Fly Safety da Varig. Rosana, com você a palavra no momento. Então, Ronaldo, foi bem interessante nós trabalhamos em bastidores durante muito tempo, até que depois nós chamamos os parceiros, mas antes disso, eu me lembro, eu trabalhava com o Ronald, eu era assessora dele da área de fator humano, coordenava essa área no GIPAR, Gerência de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, e o Ronald, sempre muito empolgado, sempre com uma visão muito para frente, um visionário mesmo, o Ronald tem duas características, ele é muito pé no chão com relação a procedimentos, mas muito visionário com relação à estratégia, e o Ronald chegou e falou assim, Rosana, eu tenho uma missão e nós temos que abraçar juntos essa missão, e eu olhei assim para ele, eu falei, tá bom, eu falei, o que é essa missão? Eu não tinha ideia do que era, ele falou, é um programa, eu já estou traduzindo, você aos poucos vai ver, mas o que eu quero é que você abraça essa causa, eu falei, Ronald, já está abraçada, eu estou junto com você nisso e vamos tocar, para que serve? Ele falou, é para a segurança, eu falei, então, é o que está na nossa veia. Nesse dia, então, nós começamos, ele me apresentou as primeiras traduções dos critérios, dos dez critérios, apresentou alguns nomes, alguns termos técnicos, que a gente chama Estado Indesejado de Aeronave, e uma coisa que o Ronald falou, que eu vou só acrescentar, Ronald, te devolver a palavra, é que você também me trouxe uma questão, além de a gente trabalhar de forma proativa com a mitigação e gerenciamento do erro, para que não houvesse erros adicionais a partir do primeiro erro, você me disse, nós também vamos descobrir as melhores práticas de gerenciamento. O LOSA, que é o nosso prol em prol da segurança, nós traduzimos da nossa forma, ele trazia também a possibilidade de nós vermos as melhores práticas ou como se gerenciava melhor determinados erros, porque se a gente continuasse com aquela visão que até da segurança do trabalho, erro zero, a gente jamais chegaria a um gerenciamento do erro real, nós lidávamos com a realidade. Foi por isso que eu abracei a causa, Ronald, continua, a bola é tua agora, mas depois eu volto. Legal, Rosana, você tocou nesse ponto muito positivo também, de gerenciar, de mitigar esse erro, e aí entra o papel muito importante do nosso colega Ivan Carvalho, que era o gerente de Fly Standards and Training, que dentro desse processo do LOSA, ao final, quando se gera o relatório, isso é levado à gerencia de frota e aos departamentos de training, para que, além de gerenciar esses erros, adotar essas estratégias eficientes de mitigação do erro e transformar isso em SOPs, procedimentos padronizados, trazer isso para dentro da cultura da empresa, ou seja, aquilo que um piloto faz que funciona bem, por que não adotar isso e usar de uma maneira geral dentro da empresa após uma avaliação criteriosa e o enquadramento dentro dos SOPs e o regulamento e toda a padronização que a aviação tem? Então, esse é um aspecto muito importante. como a Rosana mesmo falou, houve um momento inicial em que a gente começou a desenvolver essa história. Isso, como eu falei, o Rafael Santos, não é, Rafael? Lá, desde 1997, a gente já vinha com o CRM dentro da Vale, com a participação do Robert Helmich, do desenvolvimento do CRM de sexta geração. Rafael, você quer dar uma palavra rápida sobre isso? Vamos, vamos sim, Ronald. Opa, espera aí, peraí que minha câmera travou, Ronalds, Ronalds. Estamos te ouvindo perfeito. Estamos te ouvindo perfeito aí? Deixa eu ver que a minha imagem aqui não voltou. Ah, voltou agora. Espera aí. Ah, o anfitrião desabilitou meu vídeo. Cassiano Cresta, bota eu na telinha, Cassiano Cresta. Agora colocou. Ronald, nós começamos em 97, quando você me procurou para pedir uma ajuda com relação ao programa Losa, a gente procurou te apoiar no que foi possível. A Selma e o Célio participaram da gênese do projeto do CRM em House, que foi um desafio que a Vale passou para a gente. O Robert foi, que Deus o tenha, como você já falou, abraçou de coração, nos abraçou, junto com o Daniel. O James era um menino na época, era um garoto, também acho que com aquela empolgação nos abraçou também, e foi desbravador. A gente fez tudo dentro da Vale, com qualidade, com competência, e eu queria lembrar um nome também que ficou um pouquinho, é um pouco menos lembrado, mas o Flávio Souza, não é Selma? Que também ajudou a gente para caramba, ordenando esse processo todo. interessante, Ronaldinho. Fugindo um pouquinho da ação, eu estava vendo ali, o Célio está na mesma lista, os primeiros gestores de loft do Brasil, se lembra, Célio? A gente fez uma seleção uma época lá? Pois eu resgatei a lista, meu amigo, eu tenho a lista lá. A gente podia acrescentar que foi um trabalho feito pelo Ivan Carvalho, como chefe do CTO, e ele fez uma seleção de estruturas. Na época, não era o Ivan, não. Não, ele fez uma... Mas o Ivan, quando estava no CTO, fez uma seleção de estruturas. Era o César, não é, Ivan? Teve dois momentos, eu acho que o Loza foi muito interessante, como o Vanderputt falou, quando começou o projeto, eu estava no Flight Standard, ainda não tinha uma integração Flight Standard e treinamento, logo depois houve uma mudança administrativa na empresa e a gente incorporou a padronização e treinamento junto numa mesma gerência. E aí surgiu um ambiente extremamente favorável para a gente desenvolver isso dentro do CTO. Então, todas as reuniões eram feitas lá, mas o projeto em si começou ainda lá atrás, ainda era o comandante Mihail, eu era o chefe do CTO, e eu peguei isso mais ou menos do meio para o final, onde a gente começou a agregar bastante qualidade e volume de trabalho. Eu me lembro das reuniões lá dentro do CTO. Era um ambiente extremamente favorável, porque a gente estava um pouquinho fora do ambiente impregnado da companhia, que já tinha alguns problemas e a gente ficava num ambiente extremamente favorável para desenvolver, para fazer todo o trabalho de elaboração da documentação, treinamento de observadores e tudo. Eu reputo que foi um momento de alta colaboração entre todos os parceiros, empresas, associação de pilotos, sindicato, todos os entes, as entidades científicas estavam em conjunto dentro do CTO. Acho que esse foi um ambiente extremamente propício para o Loza se desenvolver. E só para encerrar, Ronald, também, já que estou na fase da homenagem, eu queria lembrar de homenagear o comandante Heinz Platon. O GIPAR não era gerente, o GIPAR era grupo, instalou gerência, acho que em 2002, 2003, Ivan pode me lembrar melhor, não é Ivan? Acho que foi em torno de 2002, ele virou gerência, antes era grupo, e ele foi fundado muito pela boa intenção e pela capacidade de trabalho do comandante Platon. O comandante Platon já é falecido, eu tive o prazer de recupir outro comandante Platon, de voar com ele, uma pessoa boníssima, generosíssima e empolgado, mesmo velhinho, ele ia lá, participava, dava o palpite dele, Ivan teve mais proximidade com o comandante Platon. então, Ivan, eu só queria destacar o nome do Robert, o comandante Platon, e agradecer, agradecer a todos os parceiros, como o Ivan falou, os programas todos que a Varg fez em house, desde o CRM até o Prol, foram feitos pela conjunção dos players, e isso foi muito legal, sindical trabalhando junto com a empresa, com outros setores, e foi maneiríssima, experiência muito rica. Rafael, obrigado pelo seu relato, e eu acho importante, nós não vamos tentar não esquecer de ninguém, eu acho que a chave do sucesso desse programa é a palavra colaboração, até acho bacana que o James Klinet, hoje, é o presidente do Loza Collaborative, muda esse nome na empresa, porque a APVAR, a figura do Flávio Souza, nós vamos mostrar uma foto depois também, não vou esquecer do nosso grande querido comandante Araújo Lima, lá da Ivaer, já aposentado, participou da implantação do Loza em 2003, e veio nas suas férias colaborar com a gente, participar ativamente, então são coisas, são coisas que aconteceram que foram mágicas, eu fico assim, olhando para o passado, caramba, que coisa fantástica, e eu acho muito importante sempre dar o contexto, porque o programa Loza tem uma característica, todo mundo sabe o que é um voo de cheque, senta aquele checador no banco de trás, está todo mundo ali, opa, o meu emprego hoje está potencialmente em risco, e você tem uma atenção natural, você tem um comportamento diferenciado, você tenta fazer o seu melhor, e mesmo assim, a natureza humana comete esses erros. Então, o objetivo do programa Loza é botar um piloto, um observador, uma pessoa treinada nesse jump seat que normalmente é ocupado por um checador, mas num voo normal de linha, e para que essa tripulação não se sinta ameaçada e possa ter um comportamento o mais próximo possível de um voo normal de linha, porque não adianta eu observar um voo que é uma encenação, quase uma perfeição, digamos, não, eu quero observar o voo normal com os erros normais que acontecem no corre-corre, na hora que a carga que trabalha fica elevada, na hora que as coisas não dão tão certo, aliás, é melhor um voo que tenha erros para eu aprender alguma coisa com observação do que um voo perfeito. Então, o programa Pro tinha uma característica, a tripulação, para dar parte do protocolo assinado por todos os membros, inclusive os tripulantes, poderia aceitar ou não a presença do observador a bordo durante o seu voo. O observador Loza do programa Pro era escalado no voo, a tripulação era avisada, aceitava ou não a presença dele até a última hora para tentar... E aí houve a grande chave dessa questão, escolher os caras certos que tinham a postura, tinham a aceitação pelo grupo de pilotos. Nós fizemos uma coisa muito bacana, né, Célio e Rosana? Nós fizemos uma lista tríplice. O Flávio Souza na Pivar analisou essa lista, o SNA, o Célio e o grupo dele analisou essa lista e a chefia de equipamentos da Varig analisou essa lista. Nós começamos com 1.800 pilotos, fizemos uma pré-seleção, né, Rosana, de 80 e poucos candidatos. Sim, e eles eram convidados e eles tinham, inclusive, o direito de não aceitar. acho que isso é importante. Eles aceitavam, Célio. Então, após a aprovação dessa lista tríplice da gerência de frotas, Sindicato Nacional dos Aeronautas e Associação de Pilotos, esses observadores, esses candidatos assinaram um protocolo individual de cada um, aceitando as regras do programa. E aí entra a questão do contexto. Esse programa começou em 2004, 2005 e 2006 a Varig faliu, né? Foi um momento complicado em que nós tivemos grandes problemas, havia conflitos entre associação de pilotos, entre a administração da empresa, enfim, não foi um momento fácil na história da empresa. Eu lembro, 2005 talvez tenha sido o pior ano lá na área de safety, de enxugamento da empresa e mantendo os níveis de segurança adequados, foi uma luta constante. Porém, eu acho muito importante salientar que todos participaram e entenderam a importância do programa para melhorar a qualidade do seu trabalho dentro do cockpit. Se eu conseguir falar para a empresa que o que eu faço aqui dá certo, é bom, eles entenderem isso e adotarem a empresa como um padrão, isso dava uma satisfação, os pilotos entenderam essa importância e abraçaram o programa. Então, um dado importante que denota essa qualidade, mundialmente no programa Losa, o índice de rejeição varia em torno de 1,5%, ou seja, de cada 100 observadores que sentam num cockpit, 1,5 deles são rejeitados pela tripulação. E nós, no meio desse contexto todo desfavorável, eu diria, conseguimos um índice de 1,43 bem na média mundial, o que me deixou muito feliz. Nós tivemos uma campanha muito grande educacional, fomos no D.O., falamos com o sindicato, com os pilotos, explicamos, para tentar quebrar essas barreiras e o pessoal pudesse assumir o compromisso e participar ativamente apoiando o programa. Então, esse é um aspecto muito importante que eu queria salientar. Eu queria fazer uma pergunta aqui, eu não sei se cabe, mas esse tripulante que ia de observador, ele ia fazendo parte da tripulação, ele ia de tripulante extra, como é que ele ia? Vamos chegar lá. Esse observador foi selecionado, Rosana, por favor, vai filling the gaps. Eles eram pilotos, instrutores ou checadores, eu e Rosana... Aposentados também. Aposentados, instrutores de simulador ou até algumas empresas usam observadores que não são pilotos, mas foram treinados pelo Loza Collaborative no Texas. Também é uma opção, não precisam ser um piloto. Ele estava preocupado em procedimentos e até a gente tinha esse cuidado, não é, Rosana? Um observador ia fazer uma observação, a gente tentava botar ele num avião que não era o avião dele quando ele era um piloto ativo. É horror, né? Exatamente. Inclusive, eu, acho que a Rosana também, fizemos alguns voos de observação. Exatamente. Nós fomos observadores também e assinamos o compromisso, Selma. Exatamente. No final aqui, eu vou citar o nome dos observadores. Primeiro, eu queria uma pequena pausa. Agradecer a quem está assistindo, já estamos atingindo 92 pessoas assistindo, todas deram like, então, dê o like, divulguem, vai ficar gravado para assistir depois, quem quiser. E outra coisa importante, agora eu até perdi a linha aqui, se traque esse trabalho... Você estava falando, Ronaldo, de se ele ia de extra ou não, e a gente falou que sim, em avião diferente do que ele pilotava para não ter aquela questão de amizade, de não ficar à vontade. E enxergar com outro filtro. Então, esse observador, ele era treinado, nós fizemos uma análise dos currículos, dos files administrativos, até, como não havia uma investigação ativa, nós tivemos que quebrar algumas barreiras, para poder olhar os files, para ter esse cuidado de achar as pessoas que eram realmente... Tinha um bom currículo profissional, tinha experiência de treinamento CRM loft, e tinha essa visão que o programa Loza precisa de tentar olhar a ameaça, o erro, o estado indesejável, não o cheque, tirar aquela postura de checador. Sim, tirar a postura de checador, porque é aquela postura que o piloto teria de anjo quando está sozinho, a gente falava diabinho, quando está com o checador, anjo, tem até isso na teoria, e a gente queria uma pessoa que ficasse à vontade com aquele checador. Eu acho, Ronaldo, só te interrompendo um pouco, que eu queria destacar o seguinte, uma das coisas que ajudou muito esse nosso índice estar um pouco abaixo do índice mundial, a Vargas atingiu um pouco abaixo, significa que nós somos melhores que o índice mundial em termos de rejeição, foi o quanto o Gipar e a própria empresa gozava de afeto e vínculo de confiança do seu funcionário. O Gipar, nós tínhamos colegas que chegavam lá e falavam assim, no momento, só fugiu um pouco do assunto, que nós tivemos a instabilidade corporativa, dois ou três pilotos chegaram e falaram assim, olha, nós estamos esquecendo de dar o flap na decolagem, o piloto falava dele, ele vinha com esse saber de que o Gipar ia trabalhar em favor da diminuição do risco e nunca administrativamente, em função de denegriê-lo. Então, só para fechar isso, Ronald, eu acho que nós escolhemos pilotos que tinham bom procedimento técnico, que tinham adesão ao processo, conhecimento, mas adesão, e que gozavam de credibilidade no grupo, também pela lista tríplice, só isso. Eu acho que a credibilidade é a raiz que fez dar certo também esse trabalho. E uma das coisas que me perguntam, mas, Ronald, você estava lá como chefe do safety na Valga, empresa em crise, não há confusão na nada, e vocês conseguiram fazer um programa à loza? De onde saiu o dinheiro para isso? Então, eu acho que tem duas coisas muito importantes ainda no contexto. Primeiro, duas pessoas importantíssimas, que foi o presidente Henrique Neves e depois do presidente Omar Carneiro da Cunha, especialmente esse segundo, que veio tentar recuperar a empresa na época, mas veio como ex-presidente da Shell, com uma cultura de segurança fortíssima, e foi um presidente que, no meio de assumir uma nova empresa e com esse desafio de tentar salvar a Vale, que sentou por uma hora comigo e falou, Ronald, o que está acontecendo na sua área? O que você precisa fazer? e eu já tinha tido uma tarimba de ter passado por alguns presidentes antes e fui orientado por algumas pessoas em minha carreira profissional, eu consegui explicar a importância de certos programas e consegui vender o Loza da seguinte maneira, o Loza, ao ser implementado, nós costuramos um acordo com a Lloyds, a seguradora, que geraria uma redução do seguro. Então, nós conseguimos fazer o programa dentro da empresa a um custo de aproximadamente 67 mil dólares, não é, Rosana? Foram 60 mil. Dois anos e meio, todo o processo, a gente vai explicar um pouco melhor aqui, o que acabou sendo pago pela redução do seguro dentro de um prazo de um ano e meio, dois, talvez. E diga-se de passagem, Ronald, perdão, eu acho que foi uma das primeiras empresas no mundo a fazer com custo próprio sem contratar, porque nós não tínhamos dinheiro nem para folha de pagamento e a gente não contratou a Loza Colaborativa porque não tinha condições de pagar, mas eles nos apoiaram. E o comandante Araújo Lima nos forneceu muito material também que nos ajudou, que a gente fez em casa sem dinheiro. Sem dúvida. Foi hands-on, meter uma mão na massa. É isso aí. Então, esses eu acho que foram dois pontos críticos no sucesso do programa. E nós vamos mostrar ali na frente, não vamos adiantar os passos não, vamos chegar nos slides que a gente vai mostrar. Mas então é isso. Vamos no próximo slide para começar. Então, oficialmente, a equipe Loza foi formada em março de 2004, perdão, em agosto de 2004, e o PRO buscou o apoio do ICAF, o Instituto de Ciências de Atividade Física, e também do DAC, porque até para o próprio observador sentar lá no capite, tinha que criar uma legislação. Então, o outro caminho que a gente fez, o CENIPA, tem a Comissão Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Então, o CENIPA foi também o outro fórum em que a gente participou. Eu era agente de segurança de voo formado pelo CENIPA e palestrante no curso de... Era instrutor no curso de prevenção do CENIPA. Na época, o CENIPA, o Coronel Araújo saiba lá, chefeando o CENIPA, nos deu um imenso apoio e nós colocamos o Loza dentro do programa de prevenção de acidentes do CENIPA para o Brasil. Então, ele passou a fazer parte oficial desse programa. Dentro desse processo, gerentes de segurança de diversas empresas participaram disso. Enfim, houve uma conexão muito bacana. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para a Selma Ribeiro, que veio dentro desse projeto por parte do ICAF. Não é, Selma? É verdade, Ronald. Na verdade, o ICAF já tinha uma história junto com a Varig de outros programas e de outras iniciativas. O CRM foi um deles. Na verdade, o primeiro approach do ICAF com a Varig foi junto à reestruturação do Loft. E, sei lá, nos dias de 1994 ainda. Depois disso, já mais para o finalzinho, chegando aos anos 2000, houve essa outra aproximação na reestruturação do CRM, na tentativa de realizar um CRM em Hauser. Eles me também contactaram o ICAF e aí, eu como era a pessoa que estava mais envolvida no momento anterior, acabei me envolvendo também nessa segunda iniciativa. E aí, por consequência, quando houve essa proposta de desenvolvimento do Loza, o nosso nome, o nome do ICAF e o meu, por consequência, acabaram sendo inseridos nessa proposta, o que eu fiquei muito satisfeita, porque eu sempre trabalhei com prevenção, segurança sempre foi meu foco, eu costumo dizer que eu, apesar de ter toda a formação de segurança, de elemento credenciado, de investigação e prevenção, eu nunca fiz uma investigação, não por falta de conhecimento, mas por acreditar que a gente, o trabalho nosso, o meu trabalho, o trabalho de todos nós que trabalhamos com segurança, precisa ser em prevenção, que quando acontece um acidente, dá uma sensação muito ruim em quem trabalha na segurança, é como se a gente tivesse deixado de fazer alguma coisa, então, eu sempre batalhei muito pelas ferramentas de prevenção, e eu sempre fui muito focada na questão do treinamento, porque eu acho que o treinamento é uma forma que a gente tem de ir colocando na cabecinha das pessoas a importância da segurança, a importância dos treinamentos, a importância de você ter os comportamentos adequados e previstos, mas o ser humano é ser humano, ele erra, ele erra, ele é levado a errar, e graças a Deus, com a evolução dos estudos sobre isso, se chegou à conclusão de que o erro é uma ação natural do ser humano, então, quando eu comecei a fazer meus estudos de doutorado, uma das coisas que me chamou a atenção foi essa evolução nesse pensamento e justamente voltado para se identificar ao erro não como uma coisa que deve ser escondida, mas sim uma coisa que deve ser identificar, a pessoa aprender a identificar e aprender a lidar com esse erro para que ele não se transforme num evento indesejado, e uma das primeiras palestras que eu assisti foi justamente do comandante Daniel Maurino sobre isso, ele tem um artigo muito legal sobre isso, ele não falava em LOS ainda, mas ele falava em ferramentas proativas, e uma delas era você conseguir reunir dados em situações normais, ele falava isso, e isso, inclusive, mais tarde, eu consegui reunir material sobre isso e escrever alguma coisa sobre isso, e aí, quando chegou o convite para o ICAF participar dessa iniciativa, eu falei assim, poxa, vamos juntar tudo, vamos juntar todo esse conhecimento que a gente já vinha estudando e a oportunidade que a gente já tinha tido com o comandante Daniel Maurino de conversar com ele, de ele participar de um congresso que a gente realizou pelo ICAF, onde ele discutiu essa possibilidade, não se falava ainda em ferramentas proativas na época, mas sim da ideia, o próprio James Reason, quando desenvolveu lá os modelos dele, o modelo dele do queixo suíço, ele falava, ele mostrava que há uma possibilidade de você fazer um levantamento, usar a ferramenta dele não só, o modelo dele não só como modelo investigativo, mas como modelo de prevenção também, e aí, juntou tudo, juntou, o que ele já foi com vontade de comer, o convite para o ICAF participar, a indicação do meu nome, porque eu já estava mais ou menos envolvida com isso, o modelo, o Losa, a base do modelo Losa, que são os erros, os erros, o gerenciamento do erro, as ameaças, o erro e os estados indesejados, essa trilogia aí, ela justamente faz parte da sexta geração do CRM, a gente tenta ensinar na sexta geração do CRM como identificar as ameaças, como identificar o erro, como identificar os estados indesejados, como agir de uma maneira proativa em relação a isso, quer dizer, a base da sexta geração do treinamento do CRM e que a gente tenha oportunidade de ensinar isso no treinamento e tentar colocar isso em prática, através de uma ferramenta que possa nos dar esse banco de dados que, onde a organização tem condições de gerenciar, identificar aonde estão acontecendo os problemas, que fatores estão fazendo com que as pessoas errem, e o mais importante, conforme vocês falaram aí, que é identificar como cada um consegue gerenciar isso, identificar e gerenciar isso de uma maneira positiva para que os eventos não aconteçam, e levar isso para o conhecimento dos outros, porque não adianta ficar só comigo, eu errei, eu consegui recuperar, mas eu fico com isso para mim, é uma estratégia minha, não, é uma estratégia que deve ser divulgada e quem sabe até virar um procedimento padrão, então, esse desenvolvimento todo, que eu acho que é uma coisa muito rica em termos de segurança, só para complementar, o que eu acho é o seguinte, segurança é uma coisa que a gente, não é um produto quantificável, então, por isso, ele é muito difícil de se vender, é muito difícil de você vender segurança, então, o que acontece, você quando chega e começa a dizer assim, tem uma ferramenta nova que vai ser legal, porque vai trazer mais segurança para a gente, quem está querendo, sendo, vamos dizer assim, aliciado para comprar o produto, fala assim, mais um que está querendo me vender água no deserto, vamos dizer assim, mas o que eu queria frisar nessa questão toda é que, como você falou, se você não tem as pessoas certas no lugar certo, ou seja, pessoas que acreditam, que confiam, que apoiam, que se comprometem com aquilo, a coisa não anda, não anda mesmo, e tem que vir de cima, quando você fala assim, nós tivemos 1,4%, 43% de recuso, de rejeição, isso tem história, entendeu? Não é uma coisa que assim, de repente, o pessoal resolveu participar, não, é uma história que vem, é uma história dentro da empresa, que a empresa, os funcionários confiam na empresa, conhecem, sabe, quem está lá no JIPA, quem está lá na outra direção, o apoio que a outra direção está dando, então, isso é resultado desse trabalho todo, né, então, só para a gente finalizar aqui, para mim foi um aprendizado muito grande, quer dizer, dei continuidade a coisas que eu estava estudando por conta própria, vamos dizer assim, dentro desse processo todo, onde eu pude participar, né, eu acho que foi um, 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 apesar de a gente não ter continuado, eu acho que a gente conseguiu desenvolver alguma coisa no período que o trabalho aconteceu, né, você vai falar um pouco sobre isso, entendeu, e eu acho que é uma ferramenta que veio para ficar, porque muitas outras empresas acabaram adotando, depois, cada uma ao seu jeito, mas acabaram adotando, e hoje em dia isso é uma, é uma ferramenta mundial de coleta de dados pró-ativos, né, isso aí já está estabelecido pela Organização de Avenção Civil Internacional como ferramenta proativa e incluso, inclusive, nos programas de, de safety, né, de SMS, né, vamos dizer assim. Então, basicamente, seria isso. Depois a gente continua. Legal, Selma, então é importante realmente, como você falou, houve esse conjunto de pessoas remando na mesma direção, né? Eu queria aproveitar aqui, a gente investiga, segurança de voo não é um assunto muito popular, né, então, e eu gosto particularmente e gostava da segunda palavra, não investigação, mas como você falou muito bem, trabalhar na prevenção, essa era a minha paixão principal. E, Ronald, só um comentário, eu fico satisfeito de ver aqui 115 pessoas acompanhando ao vivo aqui agora e queria comentar de algumas pessoas que estão nos assistindo aqui, uma muito importante, Coronel Rufino Ferreira, que estava na DIPA do ADAC na época, Rufino, você vai estar numa foto já já aí no próximo slide, hein? Então, Oi. Eu queria perguntar você ou a doutora Selma, essa ferramenta começou nos Estados Unidos? Isso. E aqui no Brasil? Começou com a gente. Começou justamente o nosso trabalho, que foi a primeira vez que aconteceu o Loza no Brasil. Exatamente. Foi um pioneirismo também aqui. foi pioneiro em trazer esse programa com o apoio de todas as entidades. Então, só mais uma palavra aqui, além do Rufino. Aliás, Rufino, obrigado. O Rufino teve a gentileza de fazer uma sessão de simulador comigo de MD11 que permitiu renovar minha carteira para que eu pudesse hoje estar onde eu estou aqui no Oriente Médio. Então, Rufino, meu eterno agradecimento. E outra pessoa, Ivan Carvalho, que está nos assistindo aqui, foi um dos nossos observadores. Um exemplo de um observador que aos 55 anos foi desligado já dentro daquele processo de redução de quadro da Varig, mas que teve a grandeza de aceitar nosso convite, comandante Alcides Mendes, que também foi o nosso instrutor, meu e do Ivan Carvalho no MD11, em Roma, quando a gente entrou naquele avião. Alcides, nosso eterno amor e gratidão também foram nossos observadores dentre os 38 observadores do programa. Lísia Cabral aqui também está nos assistindo, que participou desse processo. Então, bacana ter muita gente aí. Comandante Sérgio Lotti assistindo também nos prestigiando. Um grande abraço para você também. Então, vamos mostrar alguns momentos históricos desse processo aqui. Como a gente começou com isso tudo? O PRO, no primeiro momento, nós tivemos a assinatura do protocolo do Memorando de Entendimentos entre a Varig e o ICAF. Então, nessa foto aqui, na foto da esquerda, do Brigadeiro Luiz Carlos Terciotti, da FAB, porque o ICAF fazia parte de um projeto de cooperação técnica da ICAO no Brasil. Então, através do DAC da FAB que o ICAF se aproximou desse projeto. Então, essa é a assinatura do Memorando de Entendimento. Na época, então, o Brigadeiro Terciotti e o Comandante Miguel Dau por parte da Varig. Na foto da direita, o registro histórico estão aí presentes a Selma Ribeiro na esquerda, o Coronel Elcio, vice-presidente da Unidade da FAB onde o ICAF estava vinculado, o Terciotti é o segundo, o Brigadeiro Elcio III, a Rosana Doria de camisa de estrada branca, o Comandante Miguel Dau no centro. Lá na direita, o Coronel Francisco da Costa e Silva Júnior do ICAF, eu, e na época, agora me fugiu a posição que ele assumia. Era diretor na Varig? Quem lembra? É o Fágio, irmão? Fágio, irmão. Ele era diretor de operações, eu acho. É, eu acho que sim. Agora... Ele era diretor de operações. Então, esse momento foi justamente da assinatura do protocolo que oficializou esse projeto todo e permitiu que pessoas do CAF e do nosso organismo envolveram esse projeto pudessem participar oficialmente, inclusive, ir a fóruns e treinamentos no exterior por parte desse processo que a gente viveu. Próximo slide, Cassiano, por favor. O meu processo se alguém com o olho de cachorro é aberto. Então, um dos exemplos de atividade ligada a essa fase de desenvolvimento e pesquisa foi uma viagem de membros de equipe à conferência da ICAO em Seattle, na Boeing, sobre IATA, LOSA e TEM. O modelo TEM é o Threat and Error Management, justamente foi o que a Selma comentou, essa tríade de gerenciar ameaças, erros e estados indesejáveis. Então, nessa foto a gente vê aqui o Douglas Ferreira Machado sentado aqui na frente à esquerda, a Rosana Doria aqui atrás, em pé atrás o Célio Eugênio, à direita a Selma e eu não lembro do nome dos outros três, mas o que vocês podem falar, vocês que estiveram lá nesse evento de Seattle, a importância desse momento? Obrigado, eu acho que o que foi importante, eu vou pedir para a Selma e o Célio complementar, nós estávamos discutindo a classificação de erros humanos, então, não só a gente aprendia, Ronald, com aquilo que vinha no documento, como nós também influenciávamos essa classificação, nós tivemos essa viagem, tivemos para Montreal, tivemos em Palalampur, fazendo, então, essa parte de aprender, mas também levar informações, isso é que é o colaborativo, mas eu gostaria que o Célio e a Selma concluíssem um pouco melhor. nessa foto aí, tem o grupo dos brasileiros, nem todo mundo eu lembro quem era, mas lembro que era um grupo de, não era só a Varig que estava presente aí, como eu falei, eu tinha o DAC, tinha o SNA na figura do Célio nessa época, tinha a empresa, tinha a Embraer na figura do Davi como representante do fabricante, eu acho que o DAC da ponta, se eu não me engano, era um outro pessoa também da Varig, eu não lembro o nome dele, ou seja, aquele grupo ali era um grupo de brasileiros que trabalhavam em diferentes segmentos, vamos dizer assim, e que puderam participar, como a Rosana falou, desse momento onde a gente discutia os tipos de erros, fazia classificação, quer dizer, era uma espécie de validação, nós fomos chamados a fazer uma espécie de validação desse trabalho, até porque para ele ser colocado em prática, então foi muito interessante porque a gente não só teve a oportunidade de trazer esse conhecimento para o Brasil, para ser implantado no Brasil, como a gente participou dele lá fora, não é, Rosana? a gente teve essa oportunidade, foi muito bom. Nós pudemos contribuir ao mesmo tempo que a gente aprendeu, eu acho que isso aqui é realmente a colaboração, foi o crescimento. Isso mesmo. Não sei se... Eu estou vendo aqui as pessoas que estão entrando aqui, André Salgado, grande abraço para a nossa gerente aí. E uma pergunta aqui que o Roberto Oliveira fez aqui nos comentários, foi difícil convencer as equipes a aceitar o observador? Conseguiram identificar e modificar os procedimentos e influenciar na ergonomia? Nós vamos responder isso ao longo do tempo, mas já no início a gente falou do cuidado que a gente teve na seleção dos observadores, na campanha educacional para o grupo de pilotos e para a empresa como um todo, para que todo mundo entendesse e comprasse a ideia. Eu acho que o índice de 1,4% de rejeição, ou seja, 98,6% dos observadores foram aceitos voluntariamente dentro da cabine para fazer o voo de observação, denota o sucesso do nosso trabalho. Então, Roberto Oliveira, essa é um... responde um primeiro pedaço essa sua pergunta. Então, vamos ao segundo passo desse processo. Cassiano, por favor, o próximo slide. Depois dessa viagem lá a Seattle, nós... Agora, gozado, a pessoa que eu preciso mais aqui agora caiu, que é o Célio Eugênio. O que houve com o Célio? Vamos esperar ele voltar aí. Enquanto o Célio volta, eu queria lembrar que nós começamos o primeiro contato com a APVAR, porque a gente precisava de um representante do grupo, fosse o sindicato ou a associação de pilotos. Então, nós optamos pela proximidade, pela facilidade e também pelo momento que o grupo estava vivendo e que ele tinha uma credibilidade muito grande junto à sua associação, nós trouxemos a APVAR. Aí, depois, entendemos que tínhamos que ampliar isso com o sindicato também. E aí, sim, entrou o sindicato. Não sei se o Célio conseguiu voltar. Só queria contar esse fato, porque, pelo momento, Junção, Joinventor não, Junção, quando está entrando em crise, que a gente fazia ali o sul, aquelas coisas que geravam muita instabilidade, essa época era de uma necessidade muito grande de estar junto com os pilotos. Então, a associação foi uma parceira na construção, inclusive, do ferramental. algumas vezes, a gente se reunia ali no GIPAR para construir o ferramental. O Célio voltou, acho que agora ele pode falar um pouco do sindicato. Bem, acho que todo o trabalho, toda a ferramenta de fatores humanos, ela fragiliza um pouco. Célio... Está me ouvindo aí? Eu estou, sim. Desculpe, Célio. Eu ia botar um slide e você tinha caído. Deixa eu botar o slide e aí você conta a história do lado do sindicato, sua participação, por favor. Ah, pois não. Vamos mostrar só o registro histórico? Então, nesse momento aqui, em maio de 2005, houve a assinatura do protocolo entre a Vale e o Sindicato Nacional dos Aeronautas, aí é onde entra a participação do comandante Célio Eugênio como representante de Sexte. Então, na época... Isso. Até nós chegarmos aí a essa assinatura, a gente discutiu muito, porque eu tenho comigo que é o seguinte, todo o trabalho de fatores humanos, ele fragiliza, no meio profissional, ele fragiliza aquele que está sendo observado, aquele que está sendo monitorado. Por que fragiliza? Porque, na realidade, você vai tirar dados e erros que a gente considera, nesse caso do Loza, considera uma coisa normal, é uma observação dos erros dos pilotos sem loco. Então, se nós não tivermos cuidado com esses dados, se nós não tivermos ética na conduta de todo esse processo, a gente acaba trazendo uma manipulação inadequada desses dados. Essa assinatura tem esta finalidade, proteger os tripulantes, proteger no sentido de resguardar a sua própria intimidade, porque o trabalho tem uma parte de intimidade entre os pilotos e uma forma de respeitar de aderência aos procedimentos operacionais. O que nós participamos e que nós... Eu até me impedi de ser um observador olhando para ir por este lado. Eu pedi, eu fui treinado, mas me impedi eticamente para eu olhar, para eu ter um outro olhar que o sindicato deve ter de preservação da conduta, da ética e da correção que a empresa deveria ter. E eu digo de passagem, não houve qualquer problema nesse sentido. A Varig respeitou muito esse processo e eu digo a vocês o seguinte, eu aprendi uma coisa que hoje, trabalhando na autoridade, eu tento fazê-lo. Naquele momento, nós temos uma demonstração de que quem está no sistema de avaliação civil não são inimigos, são complementares. que nós conseguimos unir não só o sindicato, eu também tinha muito contato com o comandante Gens, no Sneia, conversávamos também muito, que é uma pessoa que tem grande conhecimento sobre segurança de voo, então nós trocávamos não só o sindicato dos pilotos como o sindicato das empresas, a gente tinha essa interligação. E isso, eu trabalhava dentro, eu era, apesar de ser piloto da Varig e representar o sindicato, eu trabalhava dentro do GIPAR. Diariamente, a gente estava lá nesse processo, junto com todos aqueles que estavam envolvidos. E o que eu quero dizer é que o grande aprendizado que eu também tiro deste programa é que nós precisamos trabalhar numa equipe muito mais ampla do que aquilo que a gente imagina. Ninguém faz nada sozinho. E essa foi uma grande demonstração de uma equipe que deu certo, o resultado foi muito positivo. Isso aí, sério, a palavra-chave é colaboração. Então, nesse registro fotográfico, está o então presidente Henrique Neves da Varig assinando, junto com a senhora Graziella Baird, que era presidente do SNA na época, o protocolo do entendimento. Na foto da direita está a Selma, eu, a Rosana, o Henrique Neves, a Graziella e novamente... Ronald, deixa eu só acrescentar o seguinte, a Graziella, eu tinha 100% de autonomia para trabalhar no projeto dado pela Graziella. Então, eu faço uma deferência a ela por enxergar a importância do projeto e até essa assinatura dela que ela era presidente e tinha que... Vocês concordam que a coisa mais importante dessa assinatura é o protocolo de 10 itens? Eu concordo, totalmente. Então, eu vou rapidamente citar aqui, resumidamente, os 10 itens do protocolo que cabia todos aceitarem. Primeiro, as observações tinham que ser em voos de linha, não podia ser voo nem de treinamento nem de cheque. O programa LOSA dependia da aprovação da Associação de Pilotos, então, entre o Sindicato Nacional dos Aeronautas e a PIVA, Associação de Pilotos da Varig, apoiaram formalmente esse projeto e participaram do programa de educação e marketing do programa. A participação das tripulações nas observações era voluntária, ou seja, os pilotos observados poderiam rejeitar a presença do observador em seu voo, não havia nenhuma punição, nenhum registro, enfim. As observações são conduzidas sob o aspecto de não exposição dos pilotos, ou seja, o sistema coletava os dados e desidentificava os voos. Ninguém no programa tinha condição de identificar que tal voo associava os dados de uma observação a nenhum voo que foi observado, é a proposital. Os formulários eram baseados no padrão da ECAO, o formulário de observação do LOSA, desenvolvido dentro do modelo Threat and Error Management, que a gente já comentou aqui. Os observadores eram treinados, legitimados e acreditados pela empresa, pelo grupo de pilotos e ajustados à metodologia do programa PROL, seguindo todos esses conceitos da ECAO. O armazenamento desses dados era de responsabilidade da GIPAR, que era a Gerência de Segurança, aprovado dentro do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes, junto ao CENIPA, em 2002, para que não houvesse uso indebido desses dados. A análise dos dados após a observação era realizada por uma equipe coordenada pelo GIPAR, com participante de uma parte neutra no Instituto de Pesquisa, aí que entra o ICAF e outros membros desse processo. E os dados após a análise serviriam de base para a emissão de relatórios de tendências, o qual levará a área de operações a melhorias operacionais, incluindo modificações dos SOPs, dos posicionamentos padronizados. E, periodicamente, o safety da empresa deverá fazer um relatório tanto para a administração da empresa quanto para o grupo de pilotos, dando o feedback do resultado final desse processo, que é justamente para que as pessoas possam enxergar o que o programa gerou de positivo para vocês que se voluntariaram a serem observados em seus voos. Então, esse foi um passo importante. Eu queria só fazer uma parte no item 7. Foi muito importante esse cuidado que o GIPAR tinha de proteção e confidencialidade, que duas coisas nós fizemos. Uma foi dar codinome aos observadores. Nós relacionávamos o codinome com o número para depois gerar, então, o relatório que era um formulário. E uma outra coisa que eu acho importante e que isso você teve a iniciativa junto ao presidente da empresa diante do sindicato, Célio deve lembrar, Selma também, de dizer aos observadores e aos pilotos todos observados que se acontecesse qualquer coisa com relação ao uso indevido do material, você deletaria todos os dados imediatamente. Isso é um compromisso que você assumiu com todas as pessoas da empresa e disse que ia deletar mesmo o programa inteiro se fosse, em algum momento, percebido um risco de mau uso da ferramenta que não para a prevenção. só para relembrar. Aliás, uma coisa, só tinha acesso a esse banco de dados o Ronald e a Rosana, não é isso? Nem eu tinha acesso. Exato. Quando chegava para mim, já chegava a gente discutir, já chegavam as coisas todas desidentificadas e tal, a gente não tinha acesso a esse banco de dados, só o Ronald e a Rosana que tinham acesso. nós buscávamos junto a Thelma muitas orientações técnicas, mas desta forma como ela refere. A gente já chegava com a análise das tendências ou das práticas. E aí a Thelma nos ajudava, a gente estudava muito, mas dessa maneira como ela falou. Legal. E eu queria acrescentar aí o seguinte, que eu tive a satisfação de ser o coordenador do texto que foi para a ICA 3.2, 3.2, e os dois itens mais importantes do meu ponto de vista foram 3.5.8, que diz que o requisito essencial está no compromisso da sua utilização para fins exclusivos de prevenção de acidentes. Nenhuma informação coletada do PROSSEG, que foi dado, o nome no CNIPA foi dado PROSSEG, Programa de Observação de Segurança. Poderá instrumentalizar ações punitivas sob pena de destruição de sua base de sustentação, que é a relação de confiança entre a administração da organização e os grupos operacionais. E ainda, por fim, o Zé Lossipaer, o CNIPA, incentiva o Zé Lossipaer a utilizar o programa e dizendo que a participação é voluntária dos tripulantes, descaracterização, proteção e cuidados com a coleta de dados, ferramenta para orientação das observações e formação de treinamento e padronização dos observadores. Ou seja, isso foi também alguma coisa que se somou a todos os cuidados que o Zipaer teve na ocasião para com os tripulantes. Legal. Olhando aqui os comentários, gente, primeiro, olha quem está aí, Rosana, Ronald Rose, o nosso grande parceiro. Ah, que legal, Ronald, tudo bem? que bom você estar aqui assistindo. Outra pessoa, Oswaldo Marçal Jr., lá de Angra, um grande abraço para você. Para vocês terem ideia, hoje o Titi tem quase 7 mil pessoas assistindo no YouTube, 3 mil no Instagram e nós estamos fazendo broadcasts simultâneos no Facebook também. Então, vai ficar esse registro histórico de hoje. Sérgio Lott perguntando aqui se a maioria dos pilotos quando são observados ficam além do seu potencial. penso que vocês notaram isso e levaram em consideração. Sim, é uma característica de qualquer pessoa que está sendo observada, por mais que a gente tivesse esse cuidado todo de deixar à vontade durante a observação. E o Roberto Oliveira pergunta se o fator fadiga foi levado em observação. Na realidade, o manual da ICAO mostra todos os fatores que são observados, as ameaças, a fadiga é uma ameaça, sem dúvida, isso tudo é registrado, não só fatores operacionais. Então, o documento 9803, na parte final, ele tem uma tabela que foi usada para a gente criar as máscaras para que o observador, ao fazer o voo observador, pudesse marcar, dentro de uma maneira padronizada internacionalmente, o que estava sendo observado em cada voo. A ameaça, o erro, o estado indesejável e, no final do voo, fazer uma entrevista para poder, efetivamente, entender a dinâmica de como a tripulação gerenciou um determinado evento que aconteceu naquele voo. E era tão ligado, era tão ligado às questões de CRN LOFT mesmo, ou seja, comportamentais e gerenciais, que um observador podia ser de outro equipamento que ele nunca tinha tripulado. Então, por isso que nós falamos que é bem fator humano mesmo, né? Legal. Ô, Rob, esses dados que foram obtidos, eles estão disponíveis, foram usados e quais os frutos que eles renderam? Vamos chegar lá, no final eu vou mostrar um pouquinho, uma amostra grátis. E, para quem está nos assistindo, esse arquivo que eu estou mostrando com as fotos, com as notas explicativas, os nomes, as datas e a descrição dos dados ao final, está disponível para download gratuito na descrição do vídeo no canal do YouTube. Podem baixar à vontade, é um presente do Teaching for Free para vocês. Ok? Então, vamos chegar lá passo a passo. Vamos começar por... Quando a gente começou isso tudo, esse grupo todo criou um programa de treinamento e, finalmente, Cassiano, por favor, próximo slide. Houve o primeiro dia de treinamento da formação de observadores no, então, CTO da Vale, do Flight Training. Então, nesse dia, estávamos nós quatro aqui, eu, Célio, Rosana, Selma e outras pessoas que palestaram nesse curso. no primeiro dia foi um dia aberto com a participação de autoridade do CENIPA, do DAC, gerente de segurança de outras empresas, quem tinha que lançou a ideia do programa Losa, além de os nossos observadores estarem participando. Discutimos e apresentamos o modelo TEN, Threat and Error Management, e todos esses conceitos. Próximo slide, por favor. Aqui, a nossa homenagem à esquerda ao comandante Araújo Lima, que a gente citou anteriormente, que veio nas suas férias já aposentado, trazer o conhecimento que ele adquiriu lá na Ivaer, e nos ajudou muito nesse programa. Na parte da direita, falei do Rufino, está bem aqui na linha da frente à esquerda, o Douglas Ferreira Machado e os observadores todos ao fundo. Próximo slide. E, finalmente, no segundo dia do programa, houve o treinamento teórico dos observadores. toda a equipe de observadores sendo treinada, onde se discutiu a fundo os conceitos, a aplicação. Inclusive, houve participação da Rio Sul, da Nordeste, inclusive da Pluna, comandante Mário Soares, que eu falei com ele ontem, Rosana, também participou ativamente disso aí, está nos assistindo, vai poder nos assistir depois. Então, essa foi a parte teórica do treinamento. Já na parte, pode tirar o slide, por favor, Cassiano? Já na parte prática, o que aconteceu? Depois dessa fase inicial de treinamento dos observadores, nós pegamos um ambiente em que a gente tinha um pouco mais de controle, ou seja, a ponte aérea Santos-Mont-Congonhas, operando o Boeing 737-300, e botamos os observadores para fazer um teste desse processo todo. Primeira experiência prática. Então, eles foram para lá, Cassiano, no próximo slide, observaram 38 voos, eram 38 observadores na época, e esse foi o primeiro retrato do Losa-Navarig. Essa observação gerou um total de 66 ameaças em 38 voos, 91 erros e 35 estados indesejáveis de aeronave. Nós falamos sobre isso, ameaças são coisas externas à tripulação, erros acontecem durante o gerenciamento da ameaça, ou às vezes acontece um erro sem uma ameaça, um erro na execução de um procedimento, por exemplo, e se o erro não for bem gerenciado, ele pode levar a aeronave a um estado indesejável, uma aproximação não estabilizada, voar com a aeronave em uma velocidade acima do limite do flap, ou desde pequenos erros ou omissões, tipo esquecer um item de checklist é um estado indesejável, pular um checklist. Então, esses dados, na época, nós mostramos isso para a Universidade do Texas, na figura do James Klinet, e o Daniel Maurino, da ICAO, que participou, escreveu o manual ICAO, da Loza, o 9803, o documento, e eles ficaram muito satisfeitos pela qualidade dos dados, porque refletia o banco de dados que a Universidade do Texas e o Loza Collaborative tinha, em que a média de erros mundial num voo de uma hora e meia era de três erros por voo. Então, nós tivemos praticamente 91 erros para 38 voos. E não só o número, mas isso aqui é só uma amostragem numérica, mas por trás, vocês vão ver no finalzinho, tem toda uma descrição de que tipo de ameaça, quem viu, que tipo de erro, quem percebeu o erro, foi gerenciado ou não, a ferramenta que a gente usou, o Sphinx, um software da área médica que foi adaptada num trabalho brilhante com o apoio do pessoal de TI, usando a máscara de ameaças, erros e estados indesejáveis no manual da ICAO, permitiu uma ferramenta de muita agilidade, por exemplo, Rosana, se a gente queria ver na ponte aérea, na decolagem noturna de um 737 de Congonhas para o Rio, durante a subida, que tipo de erro aconteceu rapidamente conseguindo o banco de dados puxar essa informação de uma ação. Próximo slide. Alguém quer comentar alguma coisa dessa parte inicial? Agora a gente vai entrar na recalibração. Eu não sei se você vai falar depois, nós usamos também um software chamado Sphinx, que na época também nos ajudava. Ela falou. Exato. Ela falou. O Sphinx, uma equipe de Porto Alegre, veio, nós passamos dois fins de semana, sábado e domingo, adaptando essa ferramenta médica para colocar toda essa matriz de erros e ameaças dentro desse software, junto com o pessoal de T da Vareg. TI que fez isso, não é? TI que fez isso, TI que fez isso e nós, dando a orientação. hoje em dia, nós temos disponível na internet muitas ferramentas de coleta de dados, mas naquela época não. Naquela época a gente não tinha essa facilidade de você ter ferramentas para coletar dados. Então, essa ferramenta foi uma ferramenta que nós identificamos no mercado, e eu lembro que a Vareg comprou uma licença dela e colocou várias pessoas para treiná-la e, obviamente, como ela falou, teve que se fazer uma adaptação para a realidade que estava sendo investigada. Então, todo o protocolo de observação foi inserido na ferramenta, consequentemente, os observadores também foram treinados na ferramenta, todo o processo de treinamento envolveu, inclusive, o preenchimento da ferramenta para eles poderem colocar direitinho lá os dados para poder ter validade. Então, isso também foi todo um cuidado. Eles podiam fazer isso de qualquer lugar, Selma? Isso, em qualquer DO que eles chegassem, eles acessavam, entravam com a senha deles, com o codinome, a senha, e colocavam os dados lá, transferiam os dados para lá. Então, em qualquer DO que eles chegassem, eles poderiam fazer isso. hoje, a gente poderia ter um tablet a bordo onde ele poderia fazer isso, mas naquela época a gente não tinha essa facilidade, mas a estrutura da Varig conseguiu fazer, o TI da Varig conseguiu fazer que a ferramenta ficasse disponível e eles conseguissem acessar em qualquer DO que eles funcionassem. E no momento que chegava, no momento que o observador já inseria, aquilo já virava uma massa de dados descaracterizados. A gente só conseguia identificar com o pessoal do GIPAP, que a gente tinha o codinome e o número do voo, mas quando entrava não se sabia qual era o número do voo nem a data, mas a gente sabia se tinha sido a noite, como o Ronald falou, ido ou vinda, para ver em que momento havia mais tendência ao risco ou menos. se a gente fazia... É importante colocar isso, não é, Rosana? Esse slide que a gente mostrou da recalibração, depois de eles fazerem os voos de observação, nós trouxemos todos os observadores e aí você tinha comentado antes, cada observador tinha um codinome, que só eu e a Rosana sabíamos. Porque nenhum dos observadores, quando a gente fez a recalibração, quando a gente fez a recalibração, a gente mostrou todas as máscaras das observações para a gente aprender será que as pessoas observaram as coisas da maneira como a gente pretende que eles observaram? Então, a gente viu os acertos e viu os erros. Então, quem estava observando ali entre os observadores olhava aquela máscara com o código do observador, ele não sabia quem é aquele cara que fez a observação. Eventualmente, o cara que fez poderia identificar aquilo ali, foi eu que vi, mas ninguém sabia quem tinha observado aquilo, esse era o conceito do programa. E somente eu acho que a Rosana, talvez ou só eu, que sabia quem era o código, quem era o observador, porque se houvesse alguma dúvida na análise de uma observação, um registro de uma observação, a gente poderia contatar o observador para tirar a dúvida. Eu tinha também, eu tinha todos os... Você tinha também, mas a gente não tinha como linkar aquela observação a nenhum voo mais a partir do momento que foi inserido no sistema. Então, isso é importante porque alguém fez uma pergunta aqui agora que acho muito importante, João Luiz Veturase. Caso uma violação fosse identificada durante uma análise de linha, como ela era tratada dentro da filosofia da cultura justa? Eu vou dar uma resposta aqui e se vocês acharem que falta alguma coisa, eu falei besteira. Não era o escopo desse programa. Se eu pegar uma violação e dentro desse programa me levar para a gerência de frota e o piloto for punido, destrói o Losa. Então, não era o escopo desse programa. O que existia, sim, se o observador observar alguma coisa que vai afetar a segurança da aeronave, ele não pode se omitir e deixar a aeronave quebrar. Mas não era o escopo desse programa. É um dos pontos fortíssimos do protocolo. Proteger. Você não quer ver o indivíduo, você quer ver o processo. Gente, algum comentário sobre isso? Eu tenho. O programa... Deixa a Selma falar primeiro. Pode falar, Selma, depois eu respondo. O programa, ele é um programa de gerenciamento de erros. Erros. As violações, ela faz parte de uma outra categoria que não é abrangida por isso daí. Tanto o CRM quanto o Losa e as outras ferramentas de segurança, todas elas partem do princípio que o ser humano erra. então o erro é um comportamento possível dentro do... É uma possibilidade dentro do comportamento humano. E é em cima disso que a gente tem que trabalhar, porque os erros eles não são... Eles não são... Me fugiu a palavra agora. Eles não são intencionais. As violações são. As violações, elas devem ser tratadas de uma outra forma. O programa, ele não trabalha com as violações. É óbvio, como você falou, né, Wanda? Se o observador está ali atrás e ele identifica alguma coisa que pode trazer um risco, um risco potencial para a segurança do voo, ele tem que se manifestar e tem que falar lá ou até mesmo agir, dependendo do que seja, né? Mas essa informação, ela não entra no banco de dados porque não é um erro. Não é caracterizado como um erro. E aí, como você falou, se isso passa, sai dali, o programa todo vai para o lixo, porque vocês sabem que as aerovias rapidinho é pior do que o WhatsApp, né? No instantinho, todo mundo fica sabendo. O pessoal do marketing atrás está me cobrando para a gente agilizar um pouco e nós já estamos com uma hora e meia de programa. Então, vamos lá. Só complementar. Termina, Rosana. Termina, Rosana. Então, eu acho que tem uma coisa. Primeiro, corroborando com o que a Selma colocou, o número de elementos, ou seja, de erros traduzidos que nós tivemos era infinitamente maior e o número de violações observadas, a gente tinha cinco critérios apenas. Então, é bem o que a Selma falou, o programa era para observação de erros. E tinha essa questão que foi falada. Caso acontecesse de uma iminência ali de risco, aí havia, sim, a possibilidade do observador interferir. mas, no contrário, ele era mosca na parede. Era assim que a gente chamava, para não atrapalhar de forma alguma o nosso trabalho. Agora, só para finalizar, nós nunca vivemos uma situação, mas eu não tenho dúvida que exista, Ronald, e aí eu posso estar errada ou não, o critério de menor prejuízo para a segurança. Por exemplo, na psicologia, nós temos o grau de confidencialidade que é absoluto, a não ser que a vida do sujeito esteja em perigo. Se alguém for cometer um suicídio ou um homicídio, a gente quebra o sigilo. Então, assim, nós nunca vivemos e não precisamos viver e eu não conheço na história do Losa nenhuma situação que tenha levado a isso. Então, realmente, a nossa orientação era se caso o voo, aquele voo que você está, está em iminência de risco, você vai interferir no voo. Do contrário, é mosca na parede. Beleza, ótimo. Então, vamos ao próximo slide. Então, a gente fez essa recalibração e, em seguida, apresentou esses relatórios, esses resultados para o Daniel Maurino e para o James Kleiner que vieram ao Brasil. E, no dia seguinte, eles já estavam aqui pelo Brasil, o SNA, o Célio, fã dos palestrantes, coordenou o primeiro seminário, o Workshop Internacional de Losa e Threat and Air Management nesse hotel. E nós tivemos aí a participação de excelentes palestrantes, o Daniel Maurino, participantes da Espanha, o Ronald Jenkins, que na época era do Sindicato Nacional das Empresas Aéreas, o SNA, era o representante de safety deles, o pessoal da IFAL, o Carlos Luiz Lodeiro, o DAC, o James Kleiner pelo aniversário do Texas. Enfim, foi um episódio fantástico. A gente lançou o programa oficialmente no Brasil. Houve uma discussão bem interessante na época. E eu... Pode tirar o slide, Cassiano? Eu queria perguntar uma coisa a vocês, cara, que eu fiquei surpreso, porque eu lembro, né, nesse dia, foi muito marcante. Eu tive que vender o peixe também. Embora eu não fosse palestrante, eu lembro que eu fiz uma palestra em algum momento desse evento e fui bombardeado pela sessão de pilotos que eles queriam entender e questionar e nós conseguimos explicar e aí que houve o grande apoio do programa a partir daquele momento. Vocês lembram desse momento, quem estava lá, Célio ou Rosana? Não, o que aconteceu, de fato, foi o seguinte, o momento da... Eu era representante do... no Human Factors do... da IFAL, nesse momento, né? Exato. E houve, na realidade, quando veio a IFAL para o Brasil, houve um contratempo, né? Uma divergência de opinião entre o GIPAR e o próprio sindicato na conduta da discussão desse problema. Eles vieram para o Brasil para fazer um... um evento, né? E queriam que eles se envolvessem com outro tipo de discussão que, na realidade, não aconteceu. Então, houve esse... esse contratempo porque eu acho que o que nós... A nossa pretensão naquele momento que pensamos no... nesse evento foram duas coisas. Uma era trazer e dizer que aquilo era uma coisa importante no mundo, né? Eu digo que a ICAL tinha implantado e, nesse momento, eu tenho que citar que o DSE foi muito importante, que eu fui obrigadeiro do DSE para pedir a ele que ele convidasse a ICAL porque era de... A relação era de Estado para a Organização Internacional de Aviação Civil. Ele nos apoiou, eu trouxe, inclusive, levei todos os participantes lá para o brigadeiro para cumprimentá-lo e agradecê-lo. E, na realidade, o que eu quero dizer é que duas coisas me importavam. Isso e que eles vissem o prol da Varig para eles nos ajudarem a validar. Então, acho que esse evento teve esses dois momentos de grande importância. Mas esses contratempos não vieram a trazer problema, tanto que, posteriormente, com a prática do próprio programa, o pessoal viu que tudo foi feito da melhor maneira possível com todos os recursos que eram possíveis na ocasião. Eu até digo para você o seguinte, a Varig pela cultura de segurança que ela tinha naquele momento deu uma grande demonstração de adesão, de mais uma adesão. Nós tivemos um problema crítico demais dentro da Varig. Não houve um contratempo que pudesse tirar, denegrir o nome da Varig em termos de segurança operacional. Eu acho que isso é um ponto importante que a gente destaque aqui nesse momento. Sem dúvida. Legal. E, em seguida, desse evento, houve... Próximo slide, Cassiano, por favor. Então, estabeleceu esse entendimento, lançou-se o programa, o DAC apoiou ativamente, sem dúvida. Eu fui lá, na época, explicar o que era o programa para o brigadeiro, chefe do DAC, na época. E, logo em seguida, no dia 1º de agosto de 2005, assinou-se o programa de observação, o lançamento das observações. Aí, já na época, o presidente era o Omar Carneiro da Cunha, o Miguel Dau era o vice-presidente operacional, Ivan Carvalho, você era o gerente geral de Flystanders and Training e eu, na parte do GIPAR. Ivan, algum comentário sobre isso? Foi o... Vanderput, eu acho que foi, digamos assim, o pavimento final de todo esse programa. Foi celebrado o início do programa, nesse documento. Eu gostaria só de ressaltar o seguinte, o comandante Araújo Lima ainda está na ativa e tem nos ajudado extremamente, bastante, na formação e na continuação do programa LOSA hoje na indústria que continua ativa. Então, só para deixar esse registro. Mas, a única, como o Célio falou, eu acho que a área de segurança de voo da Varig tem um papel fundamental por esse pioneirismo e também por ter levado esse programa como foi levado, com muito profissionalismo e praticamente há um ano antes da própria companhia parar de operar. E durante esse ano, com todas as turbulências que nós vivenciamos, não houve nenhum evento que pudesse ser, digamos, de alguma forma causado por um problema de segurança dentro da companhia num cenário tão desafiador. Então, eu acho que isso daí foi o selo de um programa que foi semeado e continua a dar frutos hoje em dia. Beleza. Então, vamos mostrar aqui o próximo slide, Cassiano. À medida que o programa foi desenvolvendo, a equipe continuou participando de eventos internacionais, então, esse é um registro da participação da Selma, da Rosane, do Célio, na terceira conferência da ICAO e da IATA sobre LOSA em Threaten Arrow Management em Kuala Lumpur, 13 e 14 de setembro, aí, junto com o comandante Daniel Maurino, argentino, que era o diretor de Safety e Fatores Humanos da ICAO. Próximo slide, Cassiano. E nesse outro slide, o James Klinet, o doutor James Klinet, que hoje é o atual presidente da LOSA Collaborative. Algum comentário sobre esse evento de vocês três? Eu acho que foi maravilhoso. Eu lembro muito, mas eu lembro que ali nós já tínhamos bastante coisa para debater nas mesas, porque a gente já tinha implantado o nosso, não é, Ronaldo? Exato, feito o teste na ponte aérea e começando a fazer as observações reais. A gente já tinha dados para bater papo durante a mesa, durante os eventos, não palestrante, mas a gente já levava alguns dados para o debate. Eu acho que a grande virtude do LOSA, a grande virtude, sem dúvida nenhuma, foi ter criado a sexta geração do CRM, ter trazido para o contexto o modelo TEN, o Threaten Error Management. Ou seja, toda essa observação era inserida dentro de um outro modelo, de um modelo de estudo de fatores humanos, que era o TEN, para poder se tirar as conclusões da maneira mais correta. Esse, para mim, foi a grande virtude do LOSA. Gente, agora, o que eu vou propor? Eu vou mostrar aqui uns slides para a gente ver. Então, aconteceu nesse período de agosto a novembro de 2005, as observações. Nós programamos 400 observações, não é, Rosana? Nesse papel foi muito importante a presença do Jorge Nascimento, que era membro do Safety, que foi o coordenador de escala. Eu até convidei ele para participar aqui. Não sei se ele está assistindo, mas não vi ele aqui ainda. Ele foi o cara que fez a coisa funcionar na prática. A escala de voo é uma coisa muito dinâmica, muda voos. Então, nosso agradecimento ao Jorge por esse trabalho. Então, vamos dar uma olhada, primeiro, no grupo de observadores e no que eles conseguiram obter nessa observação. Então, aqui, um registro histórico de nossos observadores. Foram 38 observadores treinados. O Sérgio Eugênio está aí no fundo também. Como ele falou, ele acabou na prática não observando, como eu também não participei por uma questão ética. mas fica aqui o meu agradecimento a todos esses pilotos que acreditaram na gente, doaram o seu tempo e tiveram a grandeza de aprender um conceito totalmente novo na época, abraçar a ideia e fazer o Loza ter o sucesso que teve. Parabéns pela postura de vocês, pelo profissionalismo, pelo apoio. E é o que eu falo, o segredo do sucesso foi essa abordagem colaborativa. Então, o resultado final desse processo todo, vamos dar uma olhada aí, Cassiano, no próximo slide. Foram feitas 349 voos, foi o resultado final, dividido em vários equipamentos para ter uma amostragem proporcional ao tamanho da frota e tanto em voos nacionais quanto em voos internacionais. Então, 737, 757, 67, 77 e o MD-11. Nos 349 voos, a gente também manteve esse índice de baixa... Houve só cinco recusas em aceitar o observador, um índice de 1,43. E o mais importante, desses primeiros voos, nós observamos 261 ameaças, perdão, 541 ameaças em 349 voos, mostrando um número mais ou menos previsto, conforme o banco de dados lá do LASA Collaborative. Curiosidades, 261 voos tiveram ameaças, ou seja, uma boa parte dos voos não teve nenhuma ameaça. O maior número de ameaças em um voo foi 12 ameaças, com um número médio de 1,55 ameaças por voo. E a maior fase na Varig, essa é uma fotografia da Varig, em 2005, vamos ser bem específicos, na frota toda, nacional e internacional. A maioria das ameaças aconteceram na fase de pré-voo e taxi-out. Próximo slide, Cassiano, por favor. Dessas ameaças, talvez, pela situação que a empresa vivia no momento, a falha da aeronave detectada pela tripulação ocupou 21% das ameaças. era um momento também que a empresa vivia um pouco de dificuldade, embora tivesse um esforço hercúleo de manter os níveis de segurança adequados, mas você vê falhas da ameaça da aeronave e itens MEL com possíveis implicações operacionais. Esses dois itens estavam no topo da lista de ameaças, mostrando uma fotografia da empresa naquele momento. Algum comentário de você, Rosana, Selma, Célio, Ivan? Eu me lembro que essa questão dos itens MEL foram questões muito levantadas principalmente em aviões internacionais, não o 777, eram aviões um pouco mais velhos, que era o caso do MD-8, e eu acho que era isso. Eu me lembro que teve sim, a aeronave já chegava com alguns itens, já com as bandeirinhas, e os pilotos acabavam questionando bastante essa questão de sair já com esse nível de estresse. A gente já estava computando isso como um aumento da complexidade da operação. Eu só gostaria de chamar a atenção de que metade dos voos não tiveram ameaças. Exato. Eu só queria dizer que a gestão das tripulações foi num altíssimo nível profissional, ou seja, a cultura de safety era muito arraigada no meio dos pilotos da empresa e isso fez com que esse resultado tivesse essa fotografia que você está mostrando. Legal. E vamos ver agora o resultado. Interessante, só rapidinho, Ronald, interessante que, apesar do momento que a empresa estava passando, a André até colocou aqui no chat, várias vezes a sala de crise foi aberta, mas nenhuma por razões operacionais. Exato. Muito legal isso. Esse é um feedback que vinha de fora mostrando que, realmente, apesar da situação que a empresa estava passando, as operações estavam ocorrendo dentro dos níveis de segurança que eram necessários para o sucesso das operações. E eu quero deixar o meu registro aqui. Eu, uma pessoa muito importante nesse processo, foi um grande companheiro e me apoiou muito. Uma pessoa que sabe reconhecer o trabalho das pessoas foi o comandante Miguel Dau, vice-presidente de operações na época, que comprou essa briga com a administração da empresa e foi enxugando o tamanho da frota para manter o nível adequado de segurança operacional. Isso foi muito importante no resultado final desse processo todo. A Varig foi até o final, mas não deixou a peteca cair. Era uma grande preocupação nossa que me tirou muitas horas de sono, mas a gente conseguiu terminar com a missão cumprida quando eu saí da empresa em 2006. Vamos dar uma olhada no foco principal do programa, os erros. Lembrando que a média de erros no mundo era de três erros por voo. Em 405 erros foram observados em 349 voos. Desses 349 voos, só 185 tiveram erros e o maior número de erros em um único voo foram nove erros, que é mais ou menos também dentro da média do Dados do Loza. A média de erros do Banco do Loza, que tem mais de 20 mil voos observados na época que a gente fez esse programa, era de três erros por voo. Nós tivemos uma média de 1,16 erros, mostrando que a tripulação tinha um gerenciamento de ameaça bem proativo. E desses erros, aí já é uma questão mais operacional, entra dentro daquelas estatísticas mais comuns da FlySafe Foundation. A maioria dos erros, 38% deles, ocorreram na fase de descida e aproximação e pouso. E aí uma figura também um pouco da Varig, 29% desses erros aconteceram na fase de pré-voo e táxi, onde a gente viu no slide anterior, e onde estavam concentradas as maiores ameaças. Então, muita ameaça causou um pouco mais de erro dentro da fase de pré-voo e táxi, que é um pouco fora da curva, mas era o retrato da Varig na época. Próximo slide. E desses erros, próximo slide, por favor. É, aqui. Ações fora dos SOPs manuais, cartas, checklist, foram a prioridade com 20%, né? Aliás, ausência de geração gerencial, né? Também foram erros bastante comuns. Aí dá uma imagem dos erros, né? O que aconteceu de uma maneira geral dentro da classificação. Rosana, Selma, algum comentário? Ivan, algum comentário sobre isso? Não, não tenho nada para comentar. Tranquilo. Então, vamos fechar o resultado final, que é os estados indesejáveis. Cassiano, os dois últimos slides, por favor. Estados indesejáveis da aeronave, né? Que é o terceiro estágio dessa tripse-coroa, digamos assim. Em 349 voos foram observados 106 estados indesejáveis. Somente 80 voos de 349 tiveram estados. O maior número foi de voos foi 3 estados e a média de estados, está me cobrindo aqui a tela agora, 0,3, bem baixo, também denotando o gerenciamento proativo, né? Sendo que a maioria dos problemas aconteceram de novo, conforme dados da FICI Foundation, na fase de aproximação e hiposo, problemas de configuração. Próximo slide. Então, justamente, a configuração incorreta de sistema, seja um combustível, sistema de combustível elétrico, hidráulico, pneumático, configuração da aeronave fora de posição, foi a coisa mais comum, desvios laterais de rota, configuração incorreta de controles de voos, desvios verticais, de autorização de subida ou parada ou cruzamento de altitude, enfim. Isso mostra uma fotografia dos Estados Indesejáveis na época. Então, pode tirar o slide. Então, essa é a fotografia que gerou o programa Loza da Varga naquela fase, de agosto a novembro de 2005. E o que foi feito disso, né, Rosana? Qual foi o resultado geral disso? Aí eu passo a palavra para a Rosana e para o Ivan, que participaram mais ativamente desse processo, que foi a geração do relatório final Loza e as contramedidas adotadas pela parte da empresa na área de treinamento, né? Então, palavra com vocês, Rosana e Ivan. Então, para a gente poder cumprir com o décimo item do protocolo, nós tínhamos que, então, gerar um relatório e fazer a divulgação, tanto para o grupo, como adotar medidas, como nós tínhamos falado, de melhores práticas. Isso foi feito, nós geramos esse relatório que, inclusive, resgatamos nesta semana, né, para o Ronald, e pudemos levantar quais eram as situações que deveriam ir para treinamento. Passamos isso para o Flight Standard, para o comandante Ivan Carvalho, que fez uso, então, daqueles dados para usar no treinamento, tanto o treinamento operacional como o treinamento de CRM. Então, acho que nós cumprimos nossa missão e, só rapidamente, Ronald, falando, a Varig, ela tem, como todos os colegas aqui presentes, referiram uma palavra, o pioneirismo, nós somos pioneiros também nessa questão, sempre com este olhar bastante sério do procedimento e da prevenção, usando, portanto, esta ferramenta em toda a sua, o seu rigor ético, técnico e de geração de resultados. Então, assim, foi uma honra trabalhar com esse material e geramos, então, alguns dados para o comandante Ivan Carvalho utilizar, assim como toda a diretoria de operações. Acho que o Ivan podia falar um pouquinho mais sobre isso agora. Ou se a Selma quiser complementar também. Com certeza, Rosana, foi, eu acho, um trabalho pioneiro, foi a primeira vez que Flight Standard e treinamento estavam recebendo um feedback muito agregador em termos do que nós poderíamos fazer para fazer o steering de treinamento e também eu me lembro que foi o primeiro feedback que nós tivemos e reunimos todos os instrutores de CRM, que naquela época também teve uma importância, o programa LASA foi muito importante para que a gente pudesse trimar também o CRM. então, como eu disse, eu acho que esse programa ele tem, antes de mais nada, é uma foto colorida do que a gente realmente tem em relação a erros e ameaças. A única coisa que eu lamento é que a gente teve pouco tempo para desenvolver mais essa ferramenta, mas mesmo esse tempo foi suficiente para a gente ver o quanto a ferramenta foi importante e quanto o programa foi importante na Vale. Acho que o Ronald pode reassumir. O Ronald, está me escutando bem? Estou escutando. Eu queria que o Ronald me dissesse, dissesse a todos nós agora, se nós temos mais alguma coisa para apresentar ainda. Não, nós estamos chegando às considerações finais e nesse momento, como a gente falou aqui no início do episódio, nós olhamos com espelho para o passado, então é importante a gente olhar agora para o presente e projetar isso ao futuro. Então, eu estou já há quase 14 anos fora do Brasil. O Ivan Carvalho, quando ele assumiu a gerença de Flystanders and Training, nós praticamente assumimos juntos, não é, Ivan? Eu assumi o Safety, foi uma época que a Vale entrou em uma ação, num momento positivo, que a gente tinha uma chance ali de tentar fazer uma última recuperação na empresa e houve um alinhamento de pessoas na administração que permitiu que a gente tivesse sucesso em programas como esse, entre outras iniciativas. E eu saí do país em 2006, o Ivan continuou hoje como gerente do Safety de uma empresa nacional de grande porte, então o Sérgio Eugênio também vem participando ativamente dentro da ANAC, então acho que são duas, algumas coisas que a gente pode comentar. O que aconteceu de Losa de lá para cá? o que está sendo feito hoje? Como se vê o Losa no futuro? Como dentro da ANAC, eu até olhei, o Sérgio comentou comigo antes do episódio, o documento da ANAC que fala sobre Losa já está bem antiquado, parece que está para sofrer uma revisão ou alguma coisa assim, então eu deixo com o Ivan e com o Sérgio e depois quem mais quiser se manifestar sobre hoje e o futuro, o que está acontecendo em relação em Losa no Brasil. Bem, hoje eu posso dizer o seguinte, vocês pavimentaram a estrada, o Losa está vivo, pelo menos na nossa organização nós tivemos, como eu disse, a ajuda do Araújo junto conosco e uma equipe muito nova, muito motivada, começamos mais ou menos no mesmo processo que o PRO começou, com o protocolo, com o manual Losa, com a política do Losa dentro da empresa, com apoio da Alta Direção e levamos dois anos na formatação do programa. O programa, a primeira observação já foi em 2015, hoje nós já estamos no 21º ciclo de observação com mais de 1.312 voos observados, quer dizer, uma massa de dados já bastante interessante. O que a gente vê hoje, o que a ferramenta Losa traz para dentro da empresa? Uma integração impressionante entre as áreas, não só na área operacional. Nós temos hoje uma integração com, digamos assim, com produtos que vêm para melhorar o processo da própria empresa. O Losa traz a baila ameaças que às vezes estão internamente dentro da empresa e que a gente precisa melhorar o processo interno da empresa. Além de tudo, hoje a gente trabalha de uma forma em que o FOCWA, o Losa, o FRMS, todas essas ferramentas se integram e toda vez que a gente tem algum tipo de evento, a gente olha o evento com uma visão integrada de todas essas ferramentas. Então, hoje, logicamente, as ferramentas de TI são outras, a velocidade com que a gente processa também é outro, a forma com que a gente mostra os resultados hoje através desses dashboards que existem, mas uma coisa muito importante que eu acho que esse grupo que, digamos assim, semeou isso, eu acho que vale a pena lembrar. Primeiro, é a importância e a seriedade do grupo quando você estabelece isso junto aos autos executivos de uma empresa aérea. Você tem que mostrar o porquê você está fazendo, mostrar que aquilo vai trazer um nível de segurança para a empresa, que é isso que vocês todos colocaram aí, que é muito importante. a parte como o Vanderpude falou, hoje em dia existem programas de qualidade que pontuam o LOSA de uma forma muito positiva como o IOSA, além das próprias companhias de seguro ou resseguradoras, vem esse programa com muito bons olhos. E continuamos, inclusive, mostrando o quanto é importante a manutenção desse programa dentro da empresa. Também tivemos um nível de aceitação pelo programa muito grande. Até hoje, se eu não me engano, nós tivemos três recusas de todos os empresas. Então, isso mostra a aderência do grupo de voo a um trabalho muito sério que, eu reputo, vocês começaram, eu tive uma pequena participação e fico muito satisfeito de estar hoje nesse patamar que está. na parte também do regulador, o Célio pode falar melhor, mas nós começamos esse protocolo não só com a SNA, mas com a ANAC também, com o grupo de fatores humanos da ANAC, que também contribuiu muito. Então, eu acho que continua essa ideia colaborativa que vocês começaram. Eu vejo que a gente tem muita coisa ainda para melhorar dentro do Losa, mas é uma ferramenta importante que veio para ficar. Bem, eu complemento, para complementar isso que o Ivan falou, eu quero dizer o seguinte, o Losa me ensinou que nós precisamos ter uma formação em fatores humanos desde a escola, desde o seu início, desde aquela pretensão, porque nós entramos num cenário hoje de SGSO, de SMS, como o Ivan falou. E todo o comportamento dentro de uma empresa aérea, não só do piloto, ela tem uma importância muito grande para o nível de segurança. Então, eu acho que nós precisamos ampliar, hoje a ANAC acredita piamente e apoia toda a iniciativa de educacional, de uma forma muito mais profunda e que, na realidade, conquiste o espaço que o estudo de fatores humanos precisa. Quando eu vejo o Ivan falar de mudanças dos processos organizacionais, eu lembro que o processo do modelo James Reason precisa estar muito mais ativo do que o próprio modelo Shell, que é um modelo de falhas ativas. Mas nós precisamos olhar as falhas desde a sua própria base. Se a gente olhar, eu não quero chegar aos meandros, mas eu quero dizer o seguinte, se nós olharmos o acidente por um aspecto amplo, você pode começar no próprio projeto do avião até chegar ao próprio acidente. Então, eu vejo que o Loza me mostrou, primeiro, que o trabalho do sistema tem que ser integrado entre os stakeholders. E, segundo, todos nós temos que ser educados em fatores humanos para podermos ter uma aceitação e uma aderência a todo nível, a todo projeto, a todo programa que lide com um nível de prevenção de segurança. Esse foi o meu aprendizado ao longo desses anos. eu tenho um complemento, Ronald, se você me permite, já que se abriu rapidamente, eu, além de dar aula em faculdade, eu tenho uma microempresa junto ao meu esposo, que foi do CENIPA, e a gente dá aula de CRM, e fazemos também investigação de acidente e prevenção, que é o coronel Gorer. nós até hoje usamos os itens do erro humano, principalmente considerando os relatórios estatísticos do CENIPA, que mostram que até hoje o erro de julgamento nos últimos dez anos, a cada ano que passa, eu pego o relatório dos últimos dez anos e sempre o erro de julgamento é o primeiro e depois vem pelo menos mais quatro ou cinco imediatos que são fatores humanos. Então, corroborando com o que o Célio muito bem colocou, nós temos hoje ainda a questão do fator humano com ferramentas tão boas, tão nobres, que precisam ser adotadas, assim como a empresa do comandante Ivan, outras, pequenas ou grandes, precisam, porque isso favorece. Quanto mais nós conhecermos a forma de gerenciar os erros, mitigar para que não venham os erros adicionais, nós podemos evitar os acidentes. Então, os acidentes hoje a estatística fala, o julgamento, o erro de julgamento é o primeiro e nós queremos que cada, todos os números de decolagem tenham igual número de pouso. Eu acho que o LOSA é uma das ferramentas importantes para isso, é uma delas. É só complementando o que a Rosana falou, lembrando que a ferramenta foi desenvolvida para o cockpit, mas ela pode ser adaptada para qualquer ambiente operacional dentro da empresa, eu digo assim, ou qualquer outro ambiente, não necessariamente só focado no voo, pode ser adaptado para outros cenários dentro da própria empresa, como manutenção, check-in, check-out, porque os teóricos atuais que trabalham na área de segurança mostram que o sistema de aviação é um sistema complexo. Então, a gente não pode deixar também tudo lá no cockpit, como se tudo que acontece só no cockpit e que vai resolver todas as questões da empresa. A empresa é um sistema complexo, então, acho que a ferramenta dá essa possibilidade de você expandir essas observações também para outros cenários dentro da própria organização, como manutenção, check-in, check-out, despacho, que vai te dar também a visão das atividades normais do dia a dia, dos problemas que acontecem nesses diferentes pontos dentro da organização. Então, ela é muito rica, ela não é fácil de ser implementada, como a gente, eu, a gente está aqui há duas horas falando dela, mas ela tem um potencial de fortalecimento da segurança dentro da organização muito grande, é só a gente ter que pegar nas rédeas e colocar em prática. Isso mesmo, muito bem colocado, Selma, é uma ferramenta muito flexível para ser usada em outras indústrias, aliás, aviação, indústrias nucleares, indústrias de alto risco, são referências para diversas outras indústrias e essa ferramenta pode ser adaptada dentro das suas particularidades. Sim. Eu queria fazer uma pergunta ao Ivan, Ivan, hoje, você que está atuando presentemente como responsável pelo safety, como você coloca o Loza dentro das atuais ferramentas de safety? Qual a importância desse programa atualmente? Olha, Ronald, dentro da empresa e hoje é super importante, como eu disse, nós estamos tendo feedback, resultados do Loza que estão fazendo com que a gente mude processos em outras áreas que não, como a doutora Selma falou, não necessariamente no cockpit, mas são áreas da empresa que trazem ameaças para dentro do ambiente de cabine, do cockpit, por uma série de outras razões. Então, isso é muito importante. Eu acho que, dentre todas as ferramentas, ela é uma ferramenta que deve estar presente dentro da empresa. o Célio abordou muito bem isso. É uma ferramenta que hoje, por exemplo, nós estamos estendendo também para a manutenção, de uma forma pioneira dentro da empresa, mas ela requer muito do entendimento do aspecto humano. E para que você tenha bons resultados, você tem que ter uma boa cultura de segurança e disseminar essa cultura por todos os elos da empresa. Então, a gente tem muitas barreiras ainda em áreas da empresa que a gente precisa quebrar, a gente precisa falar muito da política de segurança da empresa, fazer com que isso seja vivenciado por todos da empresa, que existe uma política também de cultura justa, para que a gente possa ter esses feedbacks e que eles tenham total confiança na área de segurança em termos de confidencialidade de dados, a parte ética. Então, esse é um ponto que tem que ser trabalhado diuturnamente dentro da empresa, principalmente nas empresas hoje, que tem staff de gente muito jovem na aviação e que, às vezes, a rotatividade é um desafio. Então, com certeza, ela continua sendo uma ferramenta de muita importância. Legal. Eu queria abrir, você já viu o final do episódio, eu queria abrir para as considerações finais, eu estou tentando trazer aqui o nosso querido Auxílio Mendes para dar um breve relato da participação dele como observador e com a gente Rafael Santos, que é o idealizador do Teaching for Free, pediu para fazer o encerramento depois de suas considerações, então, eu passo a palavra pelas mulheres primeiro. Rosana Doria, suas considerações finais. Minha consideração, Vandere, é que para todo piloto, para todo tripulante, para todo trabalhador, colaborador de uma empresa aérea, que a gente precisa ter as competências para que haja o mesmo número de decolagem e pouso nas nossas aeronaves. É a competência técnica, que é o conhecimento, a adesão aos procedimentos e as competências humanas, que são a capacidade de se relacionar, de colaborar e de poder trabalhar pelo próximo. Então, o meu desejo a todos que estão nos assistindo é que realmente o número de decolagem seja igual ao número de pouso. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Foi uma alegria imensa estar aqui. Obrigado, Rosana. Selma Ribeiro. Eu? Bom, eu acho que a Rosana, o que a Rosana falou é muito importante, eu acho que é por aí, né? A gente, como o comandante Ivan Carvalho falou, nós temos, ainda mais agora que a gente está passando por uma situação bem atípica em relação à questão da pandemia que está trazendo uma série de inseguranças, mas eu acho que essas questões que a Rosana falou são básicas, né? São a base de qualquer sistema, qualquer sistema que tenha a segurança como um dos elementos, de um dos pilares, né? E queria aproveitar para agradecer muito essa oportunidade, eu acho que trazer a tona, né? A discussão sobre essa questão foi muito importante, importante principalmente para os antigos relembrarem e para os novos verem, né? Que, de fato, as ferramentas elas estão aí, elas existem, elas são confiáveis, elas trazem resultado, né? A gente, quando fala isso em aula, às vezes os alunos ficam assim meio, né? Mas como que isso acontece? Acontece, são verdadeiras e podem ser implementadas dentro da organização e trazem bom resultado, né? Então, é só, é, precisa, obviamente, como a gente já falou, de uma, de uma conjunção de coisas acontecendo, né? A gente precisa ter as pessoas, mais do que nunca, comprometidas com aquilo que elas fazem, né? Com o comportamento delas dentro da organização. Esse comprometimento de fazer aquilo que se gosta, né? Aquilo que se acredita, ou seja, as competências de comportamento, as competências operacionais, isso tudo faz parte do processo, né? E só vai trazer bons resultados. Queria, para finalizar, agradecer ao Wanderput, ao Ronald, a oportunidade de poder trazer essa experiência, agradecer a toda a equipe que participou desse processo, porque esse processo foi um processo, foi um trabalho com muitas mãos, né? E por isso, acho que foi por isso que deu certo, né? Que todo mundo deu a sua contribuição dentro da sua área de competência e, no final das contas, o resultado foi positivo. Lamentamos que não pôde ser dado uma continuidade, mas a semente foi plantada e agora eu acredito que outras empresas estão colhendo esses frutos, tá? Estou a posto de quando vocês precisarem, estou aqui ainda. Tá bom? Obrigada, gente. Célio Eugênio. Bem, é sempre prazeroso, né? Participar daquilo que fala do avanço e da melhoria do nível de segurança mundial e nós estamos inseridos neles, né? Eu quero dizer o seguinte, eu tenho um sonho com o Losa, né? De um olhar para o futuro. Em dizer que a gente não teria mais observadores a bordo e sim o próprio os pilotos seriam se auto-observariam, né? Se nós puséssemos uma matriz dentro de um tablet, que hoje é muito comum, e cada erro que ele identificasse, ele colocasse ali e promovesse a sua auto... Seria uma relação de confiança dele com o programa, né? Nós teríamos avançado bastante. Eu acho que todo setor da empresa pode ter esta relação hoje com as facilidades e os recursos que nós temos. Com isso, nós demonstraríamos, para isso, eu acho que os mais novos precisam cada vez mais ser educados. Educados, volto a dizer, educados para os programas de fatores humanos. Nós estamos hoje, atualmente, muito envolvidos num curso em breve, num nível digital, para podermos oferecer um treinamento em fatores humanos que os nossos psicólogos, os nossos médicos e os nossos pilotos da ANAC estão todos envolvidos e, inclusive, o pessoal da ICAO também, para oferecer ao mercado o que a gente acha que existe um hiato, que é estarmos muito mais familiarizados com os recursos humanos, os fatores humanos, melhor dizendo, com o ensino de fatores humanos para que os nossos níveis de segurança estejam cada vez mais elevados. Obrigado a todos, parabéns pela iniciativa da History for Free e espero que seja um sucesso como os outros eventos já o foram no passado. Obrigado. Ok. Vamos lá, Ronald. Vamos, C.A. Aperta o Lutz, por favor. Eu queria chamar o comandante Rafael, que está nos acompanhando. Rafael, seja bem-vindo. você que é o fundador do History for Free, não é nada, que é isso. Estou acompanhando aqui no que... Pode falar. Eu queria comentar um negócio aqui. Eu queria notificar aqui a presença do Paulo Magalhães e da Paula Brasil, que também nos apoiaram bastante nesse processo. Estão nos assistindo aqui. Obrigado por estarem aqui nesse momento. E eu encerro minha participação. Esse é o meu BB Prol, ou seja, efetivamente, nós estamos nos registros históricos de quem foi o pioneiro em lançar o Loza no Brasil, para que não fique nenhuma dúvida e fique esse presente para as próximas gerações. Meu obrigado de todo o coração a todos da equipe, Gilberto Freire, Marinava Menezes, pessoal administrativo e todos aqueles que, de alguma maneira, participaram, colaborando para que a gente conseguisse ter o sucesso nesse programa. Minha eterna gratidão. Rafael. Bertô, primeiro a todos, lembrar a Varig faz muito bem para a gente, seja o que for. Acho que todos nós temos uma história muito longa lá e as nossas raízes ficaram fincadas lá no pé de Santos Tumon, ou em São Paulo, ou em Porto Alegre, mas nosso coração acabou ficando por lá. É o que eu digo, eu sou piloto de avião e sou piloto da Varig, e nunca vou deixar de ser. Então, poder rever as pessoas que participaram dessa história com a gente me deixa muito, 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 muito feliz. Poder rever a Selma que dei muita risada, incomodei muito, zoei muito, coitada, também me deixa muito, muito feliz. Então, a todos que participaram do History, muito obrigado. O teaching continua aberto, preciso do apoio de vocês, do conhecimento de vocês. Nós somos um grupo pequeno, somos 1.800 pessoas no Telegram, o canal já tem uns 7 mil, e buscamos ajudar. O Ivan já nem conta mais, o Ivan já é sócio-proprietário, então, já tem esse lugar garantido, mas Célio, Rosana, a Selminha, por favor, que puderam nos ajudar. É uma honra contar com a ajuda de vocês, é uma honra contar com vocês no nosso humilde canal. Eu só queria fazer um spoilerzinho, terça-feira nós estamos entrevistando o CEO da Alatã, o Jérôme estará conosco na terça, na outra semana estará o Kalkinikoff, o CEO da Gol, conosco também no canal, e a gente vai fechando esse ciclo. A gente teve o CFO da Azul, Ivan, o CFO da Azul que iniciou esse ciclo, vamos fechar o ciclo com a administração das empresas. Já agradeço as três, a Azul, a Alatã e a Gol, pela gentileza, generosidade de vir ao nosso canal conversar conosco, e depois vamos passar para a agência reguladora e para os sindicatos poderem conversar também, o canal, o canal democrático livre, e a ideia é a gente dar voz a todo mundo. Para quem nos conhece pouco, o Tite existe para dar voz para quem não tem voz e para dar conhecimento para quem não tem condição de alcançá-la. Então, creio que ficou marcado, registrado, o Ristori começa agora, rever as pessoas, buscar as pessoas que fizeram, tenho certeza que vai ser um desafio, mas uma honra muito proveitosa. Ronald, parabéns a todos vocês que trabalharam no projeto do Loza no Brasil, que começaram o Loza no Brasil, fica o meu reconhecimento, os meus parabéns, e rever os amigos também no chat, Ronald, Ozio, o Cidinho, gente, pessoal muito firme também, que participou um pouquinho, cada um foi um pedacinho do tiozão do outro lado da linha, um pedacinho de Alcides Mendes, um pedacinho de Ronald, um pedacinho de Ivan, um pedacinho de Rosana Dório, um pedacinho do Paulo Magalhães, um pedacinho do Robertinho do Despacho, um pedacinho do Zé Pires, da coordenação, um pedacinho do comandante Plato, do comandante Schittini, do comandante, sem nem se esquecer desse homem, a gente mata, Lili, Lucas e Souza Pinto, um pedacinho do comandante Pinto também. Então, boa noite, Ronald, obrigado, parabéns pelo episódio, gente, foi um show, terça-feira, lembre, senhor da TAM, vai estar lá o homem, é nóis. Muito obrigado, Rafael, obrigado a todos, e fechando o episódio com uma homenagem final, como você falou no início, comandante Heinz Plato, fundador do Safe, na Weirig, na idade avançada, pegava o taxizinho, traduções de programas de Safe da Lufthansa, e vinha nos brindar com uma tarde maravilhosa lá no escritório, sempre dando dicas, extremamente apaixonado, se um dia chegar na idade dele, eu quero chegar como ele chegou, sonhando com o coração ligado no Safe. Abraço a todos, obrigado a todos pela participação. Pessoal, então, dando encerramento, é uma grande honra ter estado aqui nesse primeiro episódio do History, Teacher for Free, vai ser os outros, os demais episódios, nós vamos trazer da mesma forma, esse aqui é um documento que nós temos guardado, é um documento que vai estar disponível para quem estiver pesquisando alguma coisa dentro da aviação, outros nós queremos formatar e apresentar aqui com o mesmo propósito, o propósito de trazer para as pessoas que amanhã venham estudar aviação e nós agora, cada vez mais, temos pessoas estudando aviação em nível acadêmico e em outros níveis de pesquisa que eles possam ter, de fato, um documento na mão e um documento que é quase que incontestável, porque é uma fonte primária básica, é aí que nós estamos fazendo. Eu quero agradecer a todos os que participaram e ratificar aquilo que o comandante Rafael falou com relação a nos ajudar, continuar nos ajudando, emprestando o conhecimento, emprestando a sabedoria, a experiência que os senhores têm, para que nós possamos cada vez mais alcançar um número maior de pessoas, ok? Eu vou encerrar aqui nesse instante pedindo para todos os participantes permanecerem que quem vai encerrar é o Cassiano e nós vamos ficar aqui para um encontro final aqui, ok? Então, a todos, uma boa noite e até o próximo Teacher for Free. Obrigado pelo apoio, Cassiano, mais uma vez, 100%. Valeu, pessoal. Parabéns.